Eu peço a atenção dos colegas para dois breves assuntos extrapauta, que pela urgência precisam ser tratados, autorizados, não é, por esse conselho. Um deles é o que já tratamos ontem, ao final da reunião, que foi a proposta do colega Paulo Ormindo, para realizarmos uma segunda sessão solene na plenária de outubro, em homenagem ao colega Sérgio Rodrigues, recentemente falecido, à semelhança do que fizemos na plenária ampliada passada, em homenagem aos colegas Miguel Pereira e Lelé. A ideia, como fizemos na outra ocasião, é convidar os familiares do arquiteto, nomear um conselheiro, já que o proponente já abriu mão de fazer a explanação em homenagem, nomearíamos um outro colega para fazer essa homenagem, e entregaríamos uma placa em homenagem, em memória do trabalho, vamos dizer, do corpo do trabalho do colega Sérgio Rodrigues, que dispensa comentários e maiores apresentações, todos aqui conhecem a qualidade do trabalho do Sérgio Rodrigues e a extensão em todo o mundo, a ponto de ter peças do seu mobiliário como acervo permanente do MoMA, de Nova York. Então, em discussão, se algum dos colegas tiver alguma observação a fazer, a proposta é essa, na próxima reunião plenária ampliada, realizarmos uma sessão solene, em homenagem à vida e à produção do colega Sérgio Rodrigues. Algum comentário? Se todos estão bem informados, então vou submeter ao plenário. Os que estiverem, então, de acordo com essa homenagem, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Então, aprovado por unanimidade a proposta do conselheiro Paulo Armindo, e realizaremos, então, conforme aqui acertado. O outro ponto extra-pauta trata de uma composição, de uma representação do Cal Brasil em uma reunião no exterior. É um convite que recebemos nessa semana, o convite originário da Federação Russa de Arquitetos para um evento promovido a pedido da Unido ONU, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, para... Os resultados do 100 mais Fórum Rússia embasarão a criação do Centro Russo para a construção e informação de edifícios altos, arranha-céus, que, em conjunto com especialistas locais e estrangeiros, elaborarão um guia para aperfeiçoar e estabelecer padrões de qualidade e segurança na construção de edifícios altos em toda a Federação Russa. O convite veio oferecendo passagem e hospedagem para compor a delegação brasileira, que vai ser, além do Cal Brasil, terá a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o secretário de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo, Leonardo Barquini Rosa, a secretária municipal de licenciamento, Paula Mota Lara, e o secretário executivo dos órgãos colegiados, também da Prefeitura de São Paulo, Pedro Ferreira da Fonseca. O convite veio nominalmente ao presidente do Cal Brasil e ao colega Roberto Simón, coordenador da Comissão de Relações Internacionais. Chegou aqui na semana passada. Então, a delegação que a presidência propõe é, vamos dizer, que seja composta pelos dois convidados, o presidente do Cal Brasil e o coordenador da Comissão de Relações Internacionais. Em discussão, alguma observação, alguma solicitação de informação de algum dos colegas? Eu tenho aqui os documentos de convite dessa... Está aqui. Os organizadores são a União de Arquitetos da Rússia e o Ministério da Construção, Habitação e Utilities da Federação Russa. Em discussão? Todos estão informados? Então, os que estiverem de acordo com essa delegação... Sim, perdão. E essa reunião vai acontecer nos dias 24 a 26 de setembro de 2014. Agora, próximo, não é? Então, os que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. O colega Simão, então, fica convocado. Agradeço aos colegas pela atenção e apoio e convido, então, para iniciarmos a ordem do dia para hoje, que, segundo a nossa pauta, inicia pelo projeto de resolução que dispõe sobre a RRT e revoga as resoluções CalBrasil, número 17, 24, 31 e 45. Agradeço aos colegas. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. O projeto de resolução que passa a disciplinar as questões afetas ao registro de responsabilidade técnica. É uma resolução aparentemente complexa, mas não tão complexa assim. Ela é longa porque ela consolida quatro resoluções anteriores e, tratando, então, no único normativo de um tema que tem uma grande extensão e tem uma aplicabilidade muito grande no cotidiano dos arquitetos, exige, então, de nós uma atenção especial, sobretudo porque ela se apresenta muito perto do final do nosso mandato. Então, reputamos que se constitui de um documento que passa a compor o legado que essa gestão deixa para a que venha a nos suceder. Daí, eu sempre que, em nome da SEP, trago esse plenário, projetos de resolução, conclamo os colegas a uma participação efetiva, assim eu faço. Eu acho que ela é longa, mas dá para a gente encarar o desafio com serenidade e, certamente, o documento resultante será muito melhor do que os quatro que, de forma dispersa, tratam da matéria. É uma resolução de 50 artigos, dividido em sete capítulos. O primeiro capítulo trata de questões gerais, conceituais e de natureza introdutória. O segundo e o terceiro disciplina, na essência, o que hoje consta da resolução 17, que trata do RRT comum, dizendo assim. O capítulo seguinte, que é o 4, substitui a resolução 31, que, aprovado nesse plenário em 2012, dispõe sobre o RRT de atividade extemporânea. E o capítulo 5, ele trata do registro de atividade realizado no exterior. Por último, o capítulo 6, substitui parte da resolução 24, mais precisamente o capítulo 4 da resolução 24, que dispõe sobre baixa, cancelamento e nulidade de RRT. São procedimentos necessários para a composição do acervo técnico. Por isso, inicialmente, foi reglamentado junto com a resolução que trata de certidão de acervo técnico. Dessa maneira, todo o elemento normativo que versa sobre a RRT fica nesse novo normativo que hoje discutimos nesse plenário. E, como disse ontem, repito, a SEB já iniciou um processo de revisão das resoluções que tratam de certidões. A 24, a 50 e a 54. Então, essas três resoluções serão consolidadas numa única, que pretendemos trazer uma versão inicial para leitura nesse plenário, na próxima plenária de outubro. E espero contar de novo com o apoio dos colegas para podermos votá-la na plenária de novembro. Bom, dito isso, eu passaria a ler o documento. Imagino que todos leram, mas, como acho que para ajudar a compreensão, é necessário uma leitura integral. Resolução X, de 12 de setembro de 2014, que dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, referente a projetos, obras e demais serviços técnicos no âmbito da arquitetura e urbanismo e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências previstas, no artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º, do Regimento Geral, aprovado pela resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária nº 34, realizada nos dias 11 e 12 de setembro de 2014, considerando as disposições da Lei nº 6.496, de 7 de setembro de 1977, que regula a anotação de responsabilidade técnica, RRT, nos contratos para execução de obras e serviços de engenharia, arquitetura e agronomia, considerando o disposto no artigo 66, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, segundo o qual, a partir da vigência desta lei, esta passa a regular as questões relativas a arquitetos urbanistas, constantes da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e da Lei nº 6.496, de 1977, considerando os artigos 45 a 50, da Lei nº 12.378, de 2010, que determinam a exigibilidade do registro e a responsabilidade técnica para a elaboração de projetos, a execução de obras e a realização de quaisquer outros serviços técnicos no âmbito da arquitetura e urbanismo, considerando que a Lei nº 12.378, de 2010, determina que o registro e a responsabilidade técnica, RRT, deverá ser efetuado junto aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-F, considerando o disposto na resolução CAU-BR nº 21, de 5 de abril de 2012, que regulamenta o artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, e detalha as atividades e atribuições dos arquitetos e urbanistas com vistas ao RRT no Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CICAL resolve. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. A elaboração de projetos, a execução de obras e a realização de quaisquer outros serviços técnicos no âmbito da arquitetura e urbanismo que envolvam competência privativa de arquitetos e urbanistas ou atuação compartilhada destes com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao registro e responsabilidade técnica, RRT, nos termos desta resolução. Artigo 2º. Em conformidade com a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, o registro de responsabilidade técnica, RRT, substitui, em relação às atividades técnicas concernentes à arquitetura e urbanismo, a anotação de responsabilidade técnica, RRT, de que trata a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Destaque. Artigo 3º. O RRT deverá ser efetuado, inciso 1º, previamente ao início da atividade técnica, quando se tratar das atividades listadas nos itens 2 do artigo 3º da resolução Calberto nº 21, de 2012, por serem consideradas de materialização. Inciso 2º. Antes ou durante o período de realização da atividade técnica, quando se tratar das atividades listadas nos itens 1 e 3 a 7 do artigo 3º da resolução Calberto nº 21, de 2012, por serem consideradas de criação e elaboração intelectual. Destaque no inciso 1. Parágrafo único. Destaque da Cláudia. Em atendimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 50 da Lei nº 12.378, de 2010, não se aplica a obrigatoriedade de registro nos prazos de que tratam os incisos deste artigo aos casos de atividade técnica realizada em emergência oficialmente decretada, quando será permitido ao arquiteto urbanista efetuar o RRT pertinente em até 90 dias depois de cessada a emergência. Artigo 4º. O RRT identifica, para todos os efeitos legais, o responsável pela realização de atividade técnica no âmbito da arquitetura e urbanismo. Artigo 5º. O RRT será efetuado segundo um dos tipos, modalidades, formas de participação e situação de tempestividade definidos nesta resolução. Capítulo 2º. Do Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, no CAL. Artigo 6º. Em conformidade com o que dispõe o artigo 47 da Lei nº 12.378, de 2010, as providências relativas ao RRT são da responsabilidade do arquiteto urbanista ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo, esta por intermédio do seu responsável técnico perante o CAL. Artigo 7º. Destaque. Artigo 7º. O RRT deverá ser efetuado por meio de formulário específico disponível no ambiente profissional do Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, SICAL. Parágrafo único. O formulário de RRT de que trata o CAPT deverá ser preenchido no SICAL, utilizando-se os modelos propostos pela Comissão de Exercícios Profissional do CAL-BR e aprovados em deliberação do plenário do CAL-BR. Artigo 8º. O RRT, cuja atividade técnica constituinte seja realizada por um ou mais arquitetos urbanistas, será efetuado segundo uma das seguintes formas de participação. Inciso 1. RRT individual. Quando o único arquiteto urbanista realiza atividade técnica de arquitetura e urbanismo, devendo efetuar o RRT, por meio do qual assume a responsabilidade técnica pela mesma. 2. RRT de equipe. Quando mais de um arquiteto urbanista realiza uma atividade técnica, devendo cada um efetuar um RRT, por meio do qual assume, de forma solidária, a responsabilidade técnica pela atividade considerada. Parágrafo único. Nos casos do inciso 2, constará dos RRT, link que os vincula entre si. Artigo 9º. O RRT, conforme se constitua de uma ou mais atividades técnicas, será feito sob uma das seguintes modalidades. Artigo 9º. Artigo 9º. Artigo 9º. Artigo 9º. Artigo 9º. Artigo 9º. o conjunto de edificações destinadas ao uso residencial que se enquadre na Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005 ou na Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008. 4. RRT derivado. Coloca um destaque para mim, no inciso terceiro. RRT derivado. Quando constituísse de atividade técnica, objeto de anotação de responsabilidade técnica, RRT, efetuada até 15 de dezembro de 2011, junto aos, então, Conselhos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA. Parágrafo 1º. São passíveis de RRT múltiplo mensal, de que trata o inciso 2 às atividades técnicas, a linha A, do item 5 do artigo 3º da Resolução Calberto nº 21.2012, as seguintes, 5.4, Vistoria, 5.5, Perícia, 5.6, Avaliação, 5.7, Laudo Técnico, 5.8, Parecer Técnico, 5.9, Auditoria, 5.10, Arbitragem e 5.11, Mensuração. Destaque. Destaque em qual, Cláudia? No final, põe um destaque nesse item, nessa linha A. Mensuração, a linha A. A linha B, do item 7. O item 7, como todos lembram, trata de engenharia e segurança do trabalho. Do item 7, do artigo 3º da Resolução Calberto nº 21.2012, 7.5.1, Vistoria, 7.5.2, Perícia, 7.5.3, Avaliação, 7.5.4, Laudo, 7.6, Laudo de Inspeção sobre Atividades Insalubres, 7.7, Laudo Técnico de Condições de Trabalho, LTCAT, e 7.8.4, Avaliação de Atividades Perigosas. Mesmo destaque. Parágrafo 2º. Na modalidade de RRT mínimo, poderão ser registradas duas ou mais atividades técnicas, desde que pertencentes ao grupo 1, projeto, perdão, item 1, projeto, ao item 2, execução, ou a ambos, do artigo 3º da Resolução Calberto nº 21.2012, e desde que vinculadas ao mesmo endereço. Parágrafo 3º. Somente será permitido RRT derivado de RRT quando esta for constituída por atividade técnica que corresponda às atuais atividades e atribuições do arquiteto urbanista, conforme constam da Lei nº 12.378, 2010, e da Resolução Calberto nº 21.2012, devem se manter no RRT em questão os mesmos dados anteriormente anotados. Artigo 10. Em conformidade com o que dispõe o artigo 48 da Lei nº 12.378, 2010, para a efetivação do RRT, será exigido previamente o recolhimento da taxa correspondente. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no CAPT, o documento de arrecadação bancária destinado ao pagamento da taxa de RRT terá como sacado o arquiteto e urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo contratada ou a pessoa física ou jurídica contratante. Parágrafo 2º. Caberá o recolhimento de uma única taxa de RRT, a linha A, para uma ou mais atividades técnicas do mesmo item, dos constantes do artigo 3º da Resolução Calberto nº 21.2012, no caso de RRT simples. B. Para a mesma atividade técnica, dentre as listadas no parágrafo 1º do artigo 9º desta Resolução, vinculada a um ou mais endereços de uma mesma unidade da Federação e realizadas dentro do mesmo eixo, no caso de RRT múltiplo mensal. E C. Para as atividades pertencentes ao item 1 e 2 do artigo 3º da Resolução Calberto nº 21.2012, vinculadas a um único endereço no caso de RRT mínimo. Parágrafo 3º. No caso de RRT... O Chico, pode estar aqui para mim, por favor? Qual? Na linha C. C, Cláudio. Parágrafo 3º. No caso de RRT de equipe, cada um dos arquitetos e urbanistas responsáveis técnicos deverá efetuar o RRT que lhe corresponde, sendo devida uma taxa para cada um deles. Parágrafo 4º. Não será devida taxa para o RRT derivado. Artigo 11. A taxa referente ao RRT será paga ao KUF a que se vincular a atividade técnica de que se constitui, respeitadas as seguintes condições. Inciso 1. Ao KUF da jurisdição em que se localizou o empreendimento, nos casos de... A, todas as atividades técnicas dos itens 2 e 6 do artigo 3º da resolução KUBR, nº 21. B, supervisão de obras e serviços técnicos. C, direção ou condução de serviços técnicos. D, gerenciamento de obras e serviços técnicos. E, acompanhamento de obras e serviços técnicos. Fiscalização de obras e serviços técnicos. Assistência técnica. Vistoria. Perícia. Avaliação. Laudo técnico. Aparecer técnico, auditoria, arbitragem, mensuração, desempenho de cargo de função. Isto porque são consideradas atividades que devem ser realizadas no local aonde o empreendimento se realiza. Dois. Ao KUF da jurisdição em que se localizar o domicílio de registro arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo nos demais casos. Porque são consideradas atividades que podem ser realizadas no escritório ou fora do local do endereço, como projeto, por exemplo. Artigo 12. Em conformidade com o que dispõe o artigo 50 da lei nº 12.370, de 2010, a falta do RRT sujeitará o arquiteto e urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade de paralisação do trabalho até a regularização da situação, a multa equivalente a 300% do valor da taxa do RRT não paga. Parágrafo único. A penalidade referida no CAP não incidirá no caso de atividade técnica realizada em situação de emergência oficialmente decretada, desde que o arquiteto e urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo diligencie pela regularização em até 90 dias depois de cessada a emergência. CAPÍTULO 3 DO RRT INICIAL E DO RRT RETIFICADOR Artigo 13 O registro de responsabilidade técnica referente à atividade realizada por arquiteto e urbanista será efetuado no CICAL conforme um dos seguintes tipos. 1. RRT INICIAL É o registro original por meio do qual o arquiteto e urbanista, ao efetuá-lo, assumem a condição de responsável técnico pela atividade então registrada. 2. RRT RETIFICADOR É aquele que se utiliza quando dá necessidade de retificação de RRT anteriormente efetuado com vistas à correção de dados ou alteração do objeto que o constitui desde que não tenha sido procedido abaixo do mesmo. Parágrafo único Somente será permitido efetuar RRT RETIFICADOR se este for da mesma modalidade do RRT a ser modificado. Artigo 14 Para fim do disposto no artigo 2º Perdão Para fim do disposto no inciso 2º do artigo anterior considera-se 1. Correção de dados às informações relativas a valor do contrato valor dos honorários contratante ou endereço do empreendimento ou serviço técnico 2. Alteração do objeto são consideradas as informações relativas a substituição, inclusão ou exclusão de atividade técnica respeitadas as condições do artigo 9º desta resolução B. Ampliação ou redução de quantitativos referentes à atividade técnica ou C. Descrição do objeto constituinte da atividade técnica Põe um destaque no inciso 1 aí para mim, por favor Inciso 1, destaque para a conselheira Cláudia Artigo 15 Não será devida taxa para o RRT RETIFICADOR Capítulo 4 Do RRT extemporâneo Artigo 16 O RRT referente à atividade técnica de arquitetura e urbanismo quando efetuado em desconformidade com as condições estabelecidas no artigo 3º desta resolução será considerado registro extemporâneo e regular-se-á pelas exposições deste capítulo Artigo 17 O RRT extemporâneo deverá ser solicitado pelo arquiteto e urbanista por meio de requerimento específico disponível no ambiente profissional do SICAL Parágrafo 1º O requerimento a que se refere este artigo deverá ser instruído com 1. Declaração formal do arquiteto e urbanística de que ele é o responsável técnico pela atividade a ser registrada 2. Documentos comprobatórios da efetiva realização da atividade considerada Parágrafo 2º Para os fins previstos no inciso 2 do parágrafo anterior será admitido mediante avaliação do KUF qualquer documento que comprove o fato especialmente os seguintes comprovante fornecido por contratante ou autoridade competente contrato de prestação de serviço certificado documentos internos de empresa ou órgão público portaria de nomeação ou designação de cargo ou função ordem de serviço ou de execução publicação técnica correspondências trocadas entre as partes contratantes inclusive por meio eletrônico declaração de testemunhas diário de obra cópia do projeto ou do produto resultante do serviço e registros fotográficos todas as naturalmente mediante avaliação do KUF artigo 18 o requerimento de RRT extemporâneo constituirá processo administrativo a ser submetido a apreciação do KUF pertinente nos termos do artigo 11 desta resolução que deliberará acerca do registro requerido podendo quando julgar necessário efetuar diligências ou requisitar outros documentos para subsidiar análise e decisão acerca da matéria aqui eu me permito fazer um parêntese que na resolução anterior constava que a apreciação era obrigatoriamente da comissão de exercício profissional nós trazemos aqui para que cada cal define em função do seu regimento e das suas condições próprias qual instância do cal vai avaliar se a CEP se o plenário se a área gerencial enfim, fica a critério do KUF artigo 19 o RRT extemporâneo ficará condicionado ao pagamento de taxa de RRT nos termos do artigo 48 da lei 2378-2010 2. Taxa de expediente no valor de uma vez a taxa de RRT por conta da análise multa de 300% do valor da taxa de RRT para infração disposta no artigo 45 da lei 2378-2010 conforme dispõe o artigo 50 desta lei parágrafo 1º a taxa que se refere ao inciso 1 e a multa a que se refere ao inciso 3 somente serão devidas em caso de deferimento do RRT requerido parágrafo 2º a taxa de expediente a que se refere ao inciso 2 deverá ser recolhida no ato do requerimento do RRT e independe do deferimento do pleito parágrafo 3º caso o requerimento de RRT extemporâneo seja deferido a taxa de expediente já paga será convertida em taxa em pagamento da taxa de RRT de que trata o inciso 1 então jamais haverá a cobrança cumulativa da taxa de expediente mais a taxa do RRT artigo 20 a multa de que trata o inciso 3 do artigo 19 não se aplicará aos casos enquadrados no parágrafo único do artigo 12 desta resolução são aqueles casos de emergência como a própria lei define artigo 21 o RRT extemporâneo é vedado ao arquiteto e urbanista e se for o caso a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo que a época da realização da atividade a ser registrada não possuísse as condições para o registro profissional no CAL ou no CRE ou possuindo tal registro esse estivesse suspenso ou cancelado destaque? destaque, Cláudio qual é o inciso? você poderia dar uma olhada e aí em seguida a gente você quer pegar uma cópia aqui? vem cá pega aqui porque você expõe qual é o artigo especificamente capítulo 5 do RRT referente à atividade técnica realizada no exterior artigo 22 em conformidade com o disposto no parágrafo 2 do artigo 45 da lei 12.378 de 2010 é facultado ao arquiteto e urbanista com registro ativo no CAL efetuar a RRT constituído por atividade técnica de arquitetura e urbanismo realizada no exterior artigo 23 o RRT de atividade técnica realizada no exterior deverá ser solicitado pelo arquiteto e urbanista por meio de requerimento específico disponível no ambiente profissional do SICAL parágrafo 1º o requerimento a que se refere este artigo deverá ser instruído com declaração formal do arquiteto e urbanista de que ele é o responsável técnico pela atividade a ser registrada aqui tem o A mais pela atividade não tem pela A atividade no inciso 1 isso 2 documentos comprobatórios da efetiva realização da atividade considerada parágrafo 2º para os fins previstos no inciso 2 do parágrafo anterior será admitido mediante avaliação do COF qualquer documento que comprove o fato especialmente comprovante fornecido por contratante ou autoridade competente prestação de serviço é comprovante de prestação de serviço contrato de prestação de serviço está faltando um pedacinho aí contrato de prestação de serviço no inciso 2 certificado documentos internos de empresa ou órgão público portaria de nomeação ou designação de cargo ou função ordem de serviço ou de execução publicação técnica correspondências trocadas entre as partes contratantes inclusive por meio eletrônico declaração de testemunhas diário de obra cópia do projeto ou do produto resultante do serviço e registros fotográficos artigo 24 para os fins de efetivação de RRT referente à atividade técnica de arquitetura e urbanismo realizada no exterior toda a documentação apresentada em língua estrangeira deverá 1. atender aos requisitos de validade conforme a legislação do país onde a atividade técnica for realizada 2. ser legalizada pela autoridade consular brasileira e 3. destaque no 2 e 3. ser acompanhada da correspondente tradução para o vernáculo por tradutor público juramentado nos termos da legislação brasileira vigente no 3 Geraldine já no 3 no 24 inteiro artigo 25 o requerimento de RRT referente à atividade técnica de arquitetura e urbanismo realizada no exterior constituirá processo administrativo a ser submetido à precessão do KUF do domicílio e registro do requerente que deliberará acerca do registro requerido pudendo quando julgar necessário efetuar diligências ou requisitar outros documentos para subsidiar análise e decisão acerca da matéria novamente aqui novamente aqui sai da alçada da comissão de assistência profissional para o KUF deliberar qual instância deverá fazer tal análise destaque anotei Cláudio artigo 26 o RRT referente à atividade técnica de arquitetura e urbanismo realizada no exterior ficará condicionada ao pagamento de 1 taxa de RRT nos termos do artigo 48 da lei 2338 de 2010 2 taxa de expediente no valor de 3 vezes o valor da taxa de RRT parágrafo 1 a taxa de RRT a que se refere ao inciso 1 somente será devida em caso de deferimento do RRT requerido parágrafo 2 a taxa de expediente a que se refere ao inciso 2 deverá ser recolhida no ato do requerimento do RRT independe do deferimento do RRT do pleito destaque parágrafo 2 Cláudia nesse aí parágrafo 2 no parágrafo 2 parágrafo 2 capítulo 6 da baixa do cancelamento e da nulidade de RRT seção 1 da baixa do RRT artigo 27 o arquiteto urbanista que efetua a RRT de atividade técnica de arquitetura e urbanismo obriga-se à época da conclusão dessa atividade a proceder à baixa do RRT em questão artigo 28 a baixa de RRT significa que neste ato se encerra a participação do arquiteto urbanista na atividade técnica por ele registrada parágrafo único a conclusão da atividade técnica realizada não exime o arquiteto urbanista esse foi o caso a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo das responsabilidades administrativas civil ou criminal aquelas relacionadas artigo 29 a baixa de RRT deverá ser efetuada pelo arquiteto urbanista responsável utilizando-se de formulário específico disponível no CICAL no qual deverá ser informado que a atividade técnica registrada foi concluída artigo 30 não será permitida a baixa parcial de RRT parágrafo primeiro caso alguma coisa eu vou fazer um destaque parágrafo primeiro caso o arquiteto urbanista necessite baixar RRT constituído por atividade técnica não concluída ele deverá registrar junto ao KUF um RRT retificador constituindo apenas da parte que já foi concluída e do período que foi realizada e conforme o caso adotar as providências previstas nos parágrafos terceiro e quarto seguintes parágrafo segundo parágrafo terceiro depois depois de efetuado o RRT retificador de que trata os parágrafos primeiro e segundo o arquiteto urbanista poderá proceder abaixo de que necessita o RRT retificado parágrafo quarto caso a atividade técnica não concluída de que trata os parágrafos primeiro e segundo venham a ter continuidade após a efetivação do RRT retificador deverá ser efetuado um novo RRT inicial referente ao que resta concluir artigo 31 além da baixa de RRT motivada por conclusão de atividade técnica que o constitui o RRT deverá ser baixado preciso primeiro por interrupção da atividade técnica se ocorrer uma das seguintes situações rescisão contratual retirada do arquiteto urbanista da condição de responsável paralisação da atividade técnica ou dois se o arquiteto urbanista deixar de integrar a pessoa jurídica contratada destaque no inciso 1 no inciso 1 anotado parágrafo único a baixa de RRT de que trata os incisos deste artigo deverá ser efetuada pelo arquiteto urbanista responsável utilizando de formulário específico disponível no SICAL no qual deverá ser informado o motivo da baixa o que se encontra concluído e o que ainda resta concluir artigo 32 em caso de comprovada a omissão do arquiteto urbanista em atender ao disposto no artigo anterior a pessoa jurídica contratada ou a pessoa física ou jurídica contratante poderão requerer a baixa junto ao KUF onde o RRT foi efetuado parágrafo 1 nos casos deste artigo o KUF notificará o arquiteto urbanista para no prazo de 10 dias manifestar-se sobre o requerimento parágrafo 2 após a manifestação do arquiteto urbanista ou o decorrido prazo concedido para sua manifestação o KUF decidirá sobre a baixa do RRT firmando sua decisão nas informações contidas no requerimento apresentado parágrafo 3 caberá ao KUF quando julgar necessário solicitar documentos e informações adicionais efetuar diligências ou adotar outras providências para fundamentar sua decisão anotado artigo 33 será procedida de ofício a baixa de RRT nos seguintes casos inciso 1 se o arquiteto urbanista tiver falecido desde que seja apresentado documento comprobatório do óbito 2 se o arquiteto urbanista tiver seu registro suspenso ou cancelado depois de efetuado o RRT parágrafo único em qualquer dos casos em que seja procedida a baixa de ofício do RRT serão registrados no CICAL a data e os motivos da referida baixa e as atividades técnicas que foram concluídas eu tinha pedido destaque no 28 mas na verdade é o 27 Sessão 2 Sessão 2 do cancelamento do RRT artigo 34 dá-se ao cancelamento do RRT quando nenhuma das atividades técnicas que eu constituem for realizada parágrafo único o cancelamento de um RRT significa torná-lo sem efeito bem como os direitos e deveres decorrentes do que nele foi registrado destaque no 34 no 34 ou no parágrafo no caput artigo 35 o cancelamento de um RRT deverá ser requerido junto ao KUF pelo arquiteto urbanista responsável técnico pela pessoa jurídica contratada ou pela pessoa física ou jurídica contratante por meio de formulário específico disponível no SICAL explicitando-se os motivos do cancelamento artigo 36 o cancelamento de RRT deverá ser precedido da instauração de processo administrativo a ser submetido a apreciação do KUF que deliberará acerca da matéria podendo quando julgar necessário efetuar diligências ou requisitar outros documentos e informações adicionais para fundamentar sua decisão artigo 37 destaque artigo 37 após decidir sobre o cancelamento do RRT o KUF comunicará a decisão ao arquiteto urbanista responsável e se for o caso a pessoa jurídica contratada além da pessoa física ou jurídica contratante artigo 38 após ter sido efetuado o cancelamento do RRT os motivos e a data da decisão ficarão registrados no SICAL artigo 39 não haverá devolução de taxa de RRT cancelado seção 3 da nulidade do RRT artigo 40 o RRT deverá ser anulado quando for constatada uma das seguintes situações 1 houver erro ou inexatidão em qualquer um de seus dados 2 houver incompatibilidade entre as atividades técnicas realizadas e as que constituem o RRT ou entre aquelas quer dizer as atividades registradas e as atividades atribuições e campos de atuação do arquiteto urbanista 3 o arquiteto urbanista responsável técnico tiver emprestado seu nome a pessoa física ou jurídica sem que tenha efetivamente participado das atividades técnicas que constituem o RRT e 4 se ficar caracterizado que o arquiteto urbanista assumiu por meio do RRT a responsabilidade por atividade técnica efetivamente executada por outro profissional legalmente habilitado parágrafo único a nulidade de RRT significa que este padece de falta de validade em consequência de estar gravado de vício o que o impede de existir legalmente e de produzir efeitos parágrafo 2 constatada uma ou mais das situações descritas nos incisos 1 a 4 deverá ser procedida a anulação do RRT seja a partir de iniciativa do arquiteto e urbanista responsável ou de ofício pelo KUF que eu tiver registrado um destaque no inciso terceiro do artigo 40 por favor deixe passar o terceiro ainda vou ler inciso terceiro do artigo 40 inciso terceiro do artigo 40 isso parágrafo terceiro nos casos descritos no inciso primeiro do KUF antes de decidir pela anulação do RRT deverá notificar o arquiteto e urbanista para no prazo de 10 dias contados da data do recebimento da notificação proceder às correções necessárias à validação de tal registro ou solicitar sua anulação conforme o caso artigo 41 a anulação de RRT deverá ser precedida da instauração de processo administrativo a ser submetida a precessão do KUF que deliberará acerca da matéria podendo quando julgar necessário efetuar diligências ou requisitar outros documentos e informações adicionais para fundamentar a sua decisão do 41 para Laércio artigo 42 após decidir sobre a anulação do RRT o KUF comunicará sua decisão ao arquiteto e urbanista responsável e se for o caso a pessoa jurídica contratada além da pessoa física ou jurídica contratante artigo 43 os motivos e a data da decisão que deferiu a anulação do RRT ficarão registrados no CICAL artigo 44 não haverá devolução de taxa de RRT no lado capítulo 7 das disposições finais aí faltou também o Rodrigo da preposição das disposições finais artigo 45 após a baixa de RRT as atividades técnicas que o constituem serão integradas ao acervo técnico do arquiteto e urbanista responsável e constarão de certidão de acervo técnico CATE que venha a ser emitida em seu nome artigo 46 ficará sujeito a processo ético disciplinar na forma das normas próprias editadas pelo CAU-BR o arquiteto e urbanista que efetuar a RRT de atividade técnica 1 da qual não seja efetivamente o responsável técnico ou que não venha a ser efetivamente realizada no capo e no inciso 1 ou 2 46 no capo de 46 artigo 47 serão objeto de análise do CAU-F pertinente os seguintes procedimentos 1 RRT derivado 2 RRT temporâneo 3 RRT de atividade técnica realizada no exterior 4 cancelamento de RRT 5 anulação de RRT e 6 baixa de RRT motivada por omissão do arquiteto urbanista nos termos que dispõe o artigo 32 e nos casos enquadrados no artigo 33 dessa resolução me permitam outro esclarecimento os demais casos de RRT não precisam de análise serão feitos diretamente no CICAL por exemplo registrar um RRT o arquiteto ele mesmo chega lá e faz e a baixa de um RRT simples também não precisa de motivo de análise somente nesses casos será necessário ser submetido a análise artigo 48 justamente porque tem vários casos que não precisa de análise ele se justifica o 48 o KUF obriga-se a realizar em intervalos não superiores a 6 meses auditorias internas acerca dos procedimentos de baixa de RRT nele efetuados nas modalidades simples mínimo e múltiplo mensal dos quais não tem análise artigo 49 revogam-se a resolução Calberra nº 17 de 2 de março de 2012 a resolução Calberra nº 24 de 6 de junho de 2012 a resolução Calberra nº 31 de 2 de agosto de 2012 e a resolução Calberra nº 46 de 6 de agosto de 2012 e artigo 50 esta resolução entra em vigor em 1º de março de 2015 me permitam um último esclarecimento essas resoluções elas sim passam a ser revogadas quando a atual entrar em vigor nesse intervalo a CEP se compromete a trazer para o Calberra as resoluções que substituirão a 24 a 40 e a 24 a 50 e a 54 que tratam de certidões de tal modo que não haveria então a falta de um normativo que disciplina a uso de certidões a data de entrada em vigor de 1º de março está sendo proposta em consequência da avaliação da CEP juntamente com a equipe técnica do Calberra de que é o tempo necessário para na plenitude implementar todas as ferramentas todas as funcionalidades no CICAL para que efetivamente essa resolução entre em vigor Presidente antes de abrir a palavra para os destaques eu gostaria de pedir ao plenário a licença para informar que depois do prazo que a comissão tinha para encaminhar ao Dropbox o projeto de resolução que como todos sabem se encerra no dia uma semana antes quinta-feira passada recebi da conselheira Josenita e recebi do colega arquiteto Nardelli algumas contribuições que eu achei relevantes mas não queria alterar e do colega Santa Catarina ontem o conselho diretor que eu não queria alterar o que já tinha sido colocado aqui mesmo assim eu apresento talvez assim de uma maneira meio inusitada como destaque da própria comissão então eu pediria ao colega Rodrigo que colocasse o que está em vermelho é uma consideração da colega Josenita que ela opina que já não haveria necessidade de a gente continuar fazendo referência a ART uma vez que passados quase três anos já se tem um domínio bastante razoável de que o ART já não já é algo que não depende mais de vincular a ART o que a comissão considera realmente pertinente e ela sugere também que a gente faça um considerando adicional que demonstra que essa resolução que hoje está sendo apresentada ela vem também em razão da necessidade de consolidar as outras três isso foi explicado por este relator mas não estava agrafado no texto da resolução então ela opinou apresentou a proposta de texto que também nos pareceu pertinente e eu atencibo que a comissão acolhe e por fim justamente porque ela sugere a retirada do primeiro considerando que fala de ART naturalmente que também propõe a retirada do artigo segundo que também faz referência a ART o que a comissão também acolhe então são essas as inusitadas considerações adicionais que a comissão traz nesse plenário muito obrigado bom então se o se o plenário acolhe os destaques já apresentados pelo relator como acolhidos também pela comissão de exercício profissional podemos considerar então o novo texto se não houver é objeção de algum dos colegas tudo bem podemos considerar então vamos lá aos destaques aqui pela ordem já tira aí o que está cortado isso e inclui o que o que foi sugerido por favor Rodrigo isso deleta já tira presidente aqui que o registro tá bom é porque a própria comissão trouxe não é tudo bem presidente aí eu aqui do teu lado se eu puder fazer só algumas pequenas considerações porque não são não estão nos destaques certo e como o colega Francisco me tranquilizou dizendo que essas considerações são passíveis de serem solucionadas nos formulários enfim eu só gostaria que ficasse que constasse essas esses eu de fato eu passo a palavra aqui ao colega Simão que é um destaque geral apresentado na reunião do conselho diretor pois não Cláudio tá ok então o que eu levei ao conhecimento do colega que de certa forma me tranquilizou dizendo que se não todos alguns desses pontos já se resolve simplesmente com alteração de formulário eu li posteriormente o documento encaminhado pelo estado de Santa Catarina e realmente ele faz algumas considerações se eventualmente num desses pontos que já foram salientados pelos colegas como destaque eu entendi que deva fazer alguma introdução eu faço mas eu queria deixar registrado nove pontos que são os pontos que nós entendemos como síntese do entendimento para que se avalie seja hoje ou seja no futuro o colega para alteração dessas formulários o primeiro ou principais pontos são a resolução precisa prever a emissão de certidão negativa de obras por que? para cancelamento de ISS nas prefeituras dois extinção do campo de inscrição do RRT ou uma alteração que permita que não haja um meio de ampliar as atribuições as pessoas estão colocando nesse campo coisas como até a RRT extemporânea estão usando o campo de forma indevida então tem que pensar numa fórmula de resolver isso o RRT múltiplo mensal deve permitir a inclusão de mais uma atividade o colega tem algumas considerações sobre isso mas eu já cito como exemplo por exemplo vistoria e laudo técnico então você faz vistoria e já faz o laudo então uma RRT mata em princípio mataria isso o colega na reunião levantou de que aí seria dar duas atribuições e não uma dentro do documento se não me falha a memória na reunião necessidade de emitir um boleto de RRT com contratante para órgão público e prazo ampliado aos cinco dias já foi dado ótimo RRT extemporâneo regularizador para substituir o RRT elaborado mas não pago no prazo vai gerar multa RRT extemporâneo vai gerar multa e não processo ético delegação de competência da CEP estadual para o operacional analistas técnicos nas decisões previstas entre parênteses RRT extemporâneo RRT exterior cancelamento e nulidade de RRT oitavo já foi também perfeito obrigado conselheiro a nova resolução revogará a 24 e 46 e quais as regras para emissão de CATE-A e pagamento de taxa perfeito então está esclarecido e baixa automática do RRT de projeto só um está contemplado que bom obrigado era só para que ficasse registrado essa síntese de um documento mais longo de um documento mais longo que o Estado analisou e eu próprio está comigo e eu evitei fazer destaques ao longo do processo porque vi que já vários colegas fizeram então eu deixo nas mãos deles e se precisar faça intervenção no momento obrigado uma explicação rápida colega Simão todos os pontos que você trouxe na verdade a maioria deles já estava no texto da resolução da proposta que chegou o único que não está e eu como relator vejo alguma dificuldade em acolher é a inclusão de mais de uma atividade dentro da mesma taxa do mesmo registro para o múltiplo mensal porque na verdade o múltiplo mensal já é uma grande concessão que se faz para que o arquiteto com um único registro ao longo de todo o mês possa registrar uma determinada atividade então se ele desenvolver duas atividades ele continua podendo fazer vários contratos dentro do mesmo mês com um registro e uma taxa então acho que já é algo bastante digamos assim condescendente com os arquitetos que estão nesse sentido mas 95% foi então a colega Cláudia tem também um destaque geral vários destaques mas a questão do rascunho do IRRT ele não é tratado em lugar nenhum no texto a gente tem uma dificuldade com isso hoje tudo que você gera em termos de IRRT você faz até para testar ele vira uma parte do seu acervo uma vez eu fiz uma brincadeira e foi brincadeira mesmo pegar um endereço do Maranhão aí pegar uma coisa e fazer simular uma IRRT até para ver os efeitos daquela resolução da nossa resolução que classificava o pagamento por grupo de atividades e outro dia eu vi que no meu acervo tinha esse IRRT se ele fosse um rascunho se eu pudesse só simular e tirar ia ser muito bom mas isso não existe lá a outra questão também é o prazo eu recebi um e-mail aqui agora de uma pessoa que está ouvindo aqui pela internet que falou que essa questão do prazo para pagamento de boletos às vezes é um problema para todos ou seja você deixa de estar adplente por causa dos prazos isso no serviço público então é um tormento qualquer lugar que você precise gerar um empenho para poder fazer um pagamento é um tormento então acho que isso também tem que ser considerado a outra questão aqui que não foi tocada para a resolução e eu não sei onde a gente encaixar isso é a questão do seguinte nós estamos falando do responsável técnico que baixa parcial a obra mas e o responsável técnico que assume a obra como é que ele assume aquela obra a partir daquele momento é uma questão a ser considerada também e obras de regularização por exemplo uma pessoa tem uma casa irregular geralmente isso acontece na hora do inventário ela tem que regularizar e tem que haver baixa ação na matrícula e ela vai precisar de um responsável técnico para fazer essa regularização perante a prefeitura perante o INSS etc como ela vai proceder como o responsável técnico vai proceder ele não tem a responsabilidade técnica pela execução mas ele vai pode ter uma responsabilidade técnica parcial por exemplo para executar determinado tipo de obra naquela construção para torná-la adequada a legislação municipal que aprova então essas questões também eu acho que são importantes que foram colocadas aqui pela internet presidente eu acho importante esclarecer para evitar assim mal entendido é Cláudia eu acho que você traz questões que são muito relevantes e me dá a oportunidade de tentar deixar ainda mais claro o que para mim parecia ter ficado claro mas enfim a gente faz mais um pouquinho de esforço de esclarecimento na verdade em algum momento do processo de elaboração da resolução a CEP pretendeu inserir dentro da resolução as disposições dos formulários aonde constará uma série de decisões como por exemplo a existência ou não do rascunho a existência ou não de um documento final e a existência ou não do enfim RRT como hoje é considerado e outras questões como por exemplo alguém colocou aqui a retirada a supressão em definitivo do quadro descrição que aflige tanto essas questões todas inicialmente nós imaginamos de inserir dentro da resolução até para dar assim tranquilidade aos colegas de ao aprovar a resolução ao mesmo tempo ter uma completa compreensão de como serão esses formulários mas refletimos bastante e nessas tratativas todas compreendemos que se assim fizéssemos a gente daria um certo engessamento aos formulários porque se for detectada qualquer necessidade técnica operacional utilitária de ajustar o formulário teríamos que mudar a resolução porque ele estaria vinculado à resolução por essa razão nós optamos por propor que o formulário passará a ser definido em uma deliberação plenária posterior então fica a comissão de exercício profissional no compromisso de trazer esse plenário uma proposta de formulários onde vai constar os documentos que serão incorporados a ele e eu antecipo que é compromisso nosso ter sim o rascunho depois do rascunho disponibilizar o boleto para pagamento e depois do pagamento o RRT propriamente dito o RRT é o registro feito concluído com relação ao prazo também é algo que vai ser objeto da deliberação deste plenário que pode inclusive ser modificado se o plenário achar necessidade de ajustar atualmente nós estamos trabalhando com uma proposta de 15 dias mas o plenário vai refletir se entender que é melhor 20 ou 30 o plenário vai ser soberano nós não objetamos só para prefeituras enfim o plenário pode até decidir assim Haroldo que para uma pessoa física seja 15 para uma jurídica pública ser 30 essa é a matéria que eu acho que o plenário com muita tranquilidade uma vez compreendido todo o processo macro que é a resolução decidir aqui isso é muito bom na minha opinião porque permite que se uma deliberação plenária se revelar com a necessidade de modificar no momento seguinte faz outra deliberação plenária que não precisa de publicação oficial que não precisa do rito de uma resolução então é assim a CEP a partir da aprovação dessa matéria começa a trabalhar juntamente com a equipe técnica do CAL na montagem desses formulários e vai manter o plenário permanentemente informado porque é o plenário através de deliberação dele que vai definir tudo isso prazos documentos constantes como será o campo de inscrição cada coisa que constará do formulário inclusive o prazo de pagamento do boleto com relação a questão de uma baixa de uma atividade que foi parcialmente resolvida eu acompanho sua preocupação e é o que está na resolução quer dizer o arquiteto pode sim dar baixa numa atividade que não foi concluída o que ele não pode é um expediente jurídico que é baixa parcial então como é que ele faz ele converte o ART que é de uma atividade completa completa num ART de uma atividade como ela foi feita até onde ela foi feita através de um retificador que não tem custo nenhum com isso dar baixa naquele ART da atividade como ela está e se exime da continuidade dela se ele ou outro arquiteto vier a assumir a continuação da atividade já está registrado no CAL que o arquiteto inicial fez até certo ponto é responsável pelo que foi feito antes e o arquiteto que o substituir vai assumir a responsabilidade a partir daí então a nossa preocupação foi justamente não dar uma baixa parcial porque é uma baixa que em parte está encerrada e em parte está em aberto que cria uma situação de muita intranquilidade então essa é a regra se você analisar direitinho naqueles artigos que definem o que é baixa parcial e os procedimentos para a fase subsequente você vai ver que a preocupação é justamente essa e isso constará dos formulários que a gente vai aprovar aqui o conselheiro Chico mas não não supre a questão da regularização que a autoria pode ser ignorada ela pode ser inclusive a autoconstrução ele vai se responsabilizar por um edifício que foi construído numa determinada época e tal sem RT e ele vai ter que fazer essa complementação ele não executou a obra e ele vai fazer vai assumir a responsabilidade por aquele edifício isso isso não está contemplado na nossa resolução na outra questão agora eu queria fazer uma outra defesa independente disso é que só fazendo uma defesa que eu acho o campo descrição ele é um campo importantíssimo e o que eu acho que está faltando para a comunidade de arquitetos é maior informação sobre como usar esse campo de descrição porque às vezes o próprio inciso da nossa resolução ele é muito sintético do ponto de vista de explicar o que é atividade técnica ali você pode de certa forma estender um pouco mais para até para o analista ter condição de saber o que o arquiteto quer registrar e julgar procedente ou improcedente no caso de ser uma utilização indevida do campo de descrição ele poderia ser chamado a retificar seu RIT e colocá-lo dentro da devida forma da resolução vou precisar realmente usar mais o tempo para explicar a primeira questão e a segunda a primeira questão da regularização no contexto atual ela não é matéria da resolução de RIT mas da resolução 21 de atribuições profissionais como fizemos não consta naquela lista uma atividade com o nome de regularização como não consta nós estamos utilizando provisoriamente a combinação de levantamento arquitetônico com laudo laudo de vistoria é somente quando a gente proceder a revisão da 21 nós vamos colocar ali é compromisso nosso se ainda for se ainda estivermos aqui de propor que sim se inclua dentro da 21 atividade com esse nome agora no RRT a gente só pode colocar atividades que hoje existem na lei e na 21 por isso Cláudio que nesse momento não estamos tratando propriamente de atividades mas da forma de registrar as atividades que existem hoje e com relação ao campo de inscrição eu acho que você tem razão não está fechada a discussão alguns defendem que se diminua a margem para a utilização do campo de inscrição outros defendem a supressão pura e simples eu acho que o plenário vai ter que se debruçar sobre isso para decidir mas novamente eu digo não é nesse momento mas no momento em que trouxermos para cá as propostas de formulário e aí vamos definir como é que esse campo de inscrição se permanecer eu realmente acho que não temos ainda condição de suprimí-lo inteiramente como é que ele vai ser colocado Francisco sobre essa questão da regularização eu queria fazer uma pergunta e se for o caso deixar para a sua reflexão e da comissão com relação a questão levantada pela colega Cláudia de regularização criar essa figura poderá gerar sei lá a utilização para cobertamento como diz aqui o colega Napoleão não seria mais adequado quer dizer ter um artigo ou um inciso ou alguma coisa que explicasse que para essas situações específicas de regularização de autoconstrução do que o vale que isso deve ser tratado como uma vistoria por um arquiteto e a assunção por ele da condição de regularidade de possibilidade de uso de tudo da obra inclusive após alguma intervenção dele para dar condição de qualificação da obra eu acho que é uma reflexão muito pertinente Arudo por isso que eu digo que como é uma matéria que transcende o que nós estamos definindo aqui no momento em que a gente for referir aí sim atualmente é o que a gente usa é a vistoria do jeito que está ali até por não existir uma atividade técnica um código para atividade técnica chamado regularização é o que nós utilizamos porque aí configura que não foi o arquiteto que projetou ou executou aquela obra então ele utiliza uma vistoria onde ele atesta que aquela edificação está apta a ser utilizada a ser ocupada então essa é a figura que existe então eu acho que você tem toda a razão de qualquer maneira eu só queria deixar isso mais uma vez é claro que nesse momento nós estamos tratando de registrar as atividades que hoje estão definidas então creio que quando formos tratar das atividades de uma maneira aperfeiçoar 21 talvez nem seja o caso de criar realmente uma atividade com esse nome aí o conselho vai ter que se debruçar com muito cuidado a CEP traz sim para si o compromisso de fazer uma reflexão inicial e ajudar o plenário a amadurecer o assunto perfeito o colega Laércio tem também uma eu também queria me escrever fazer uma eu vou escrever aqui também que o colega Laércio já estava inscrito na entrada do assunto aqui Cláudia Simão e Laércio eu incluo também o colega Gilmar e colega Ana Karine e Heitor é eu colega Francisco seguinte é de umas questões gerais são três questões gerais que eu coloco uma já você já respondeu que é a questão do prazo uma questão é a questão do prazo que até inclusive já tinha adiantado que é uma reivindicação uma solicitação do nosso estado lá com relação ao prazo principalmente do que a conselheira Cláudia comentou com relação ao prazo para entidades públicas entidades públicas que isso realmente até você prover os recursos demanda um certo tempo então havia até uma solicitação de um pedido que já encaminhei para a comissão para a análise da comissão e já está respondida que vai ser discutido outra questão também era do racunho do rascunho e dos destaques que eu pedi agora realmente a minha minha dúvida é que em relação a que das decisões ali eu não vi em nenhum momento das decisões que o CAU-UF vai tomar a possibilidade de recurso disso daí seja o plenário inclusive talvez até o CAU-BR também então a minha dúvida geral inclusive os destaques que eu pedi são um, dois, três, quatro quatro destaques que eu pedi e talvez tenha em outros locais também essa mesma possibilidade ela não está em nenhum momento definido explícito a possibilidade de recurso porque ela fala na decisão de liberação do CAU-UF e me parece que ser uma decisão administrativa o que até pode ser uma decisão administrativa mas aí não está clara essa questão do recurso então essa de maneira geral e depois quando chegar aos destaques talvez até tenha passado já na leitura porque estava com problema aqui de computador não pude acompanhar aqui mais de perto esse é o geral então o colega Gilmar não só para esclarecer Cláudia eu acho que não há necessidade de a gente colocar regularização nós já temos hoje no formular a questão do levantamento arquitetônico então você faz oi? não você está falando assim para a pessoa regularizar uma obra é isso que você está falando eu acho que a questão da abaixo e da retomada da responsabilidade técnica que está com problema estou falando sobre a regularização que você comentou nós já temos esse campo de anotação que é o levantamento e a maioria das prefeituras exige um laudo técnico sobre isso a pessoa que vai assumir essa responsabilidade ela faz um levantamento arquitetônico registra conjuntamente com o laudo técnico é a regularização de obra obrigado Gilmar colega na Karine eu acho que o Gilmar já fez as observações eu acho que depois com calma eu converso com o coordenador eu queria poder também fazer uma manifestação se isso só for tratado no próximo ano e eu queria poder deixar essa minha contribuição em relação ao conhecimento que eu tenho relacionado à regularização mas não vou mais me manifestar não obrigado obrigado Ana Karine colega Heitor é um esclarecimento ao coordenador antes nós tínhamos no antigo conselho nós tínhamos uma figura da ART vinculada a ART vinculada onde inicialmente o arquiteto fazia um ART simples e durante o processo de desenvolvimento do projeto algum outro profissional se incorporava no desenvolvimento desse projeto então ele fazia um ART e vinculava essa ART inicial no arquiteto ou outras vezes o arquiteto era o principal responsável pelo projeto e tem outros profissionais que exerciam atividades e vinculavam a essa ART principal como é que está contemplada essa questão que eu não consegui ver direito é a última inscrição dessa introdução então eu aproveito e respondo um pouquinho o Laércio começando pela última do Heitor é de fato o que nós prevemos é justamente isso quando se trata de um ART que envolva de uma atividade que envolva mais de um arquiteto haverá sempre um link nós estamos conversando com a equipe técnica como é que esse link fará a identificação em princípio haveria ali uma casinha um quadradinho aonde ele clicava ali que o link é a vinculação o ART vinculada que o CREA tinha talvez ainda tenha não somente ligava os diversos engenheiros arquitetos de uma atividade mas também uma atividade que estava substituindo outra por exemplo se sai de cena um arquiteto e entra outro ali eles chamam de ART de substituição que aqui nós temos outra categoria quando há uma substituição há uma ligação uma vinculação entre um e outro você digitava ali o número da ART anterior que estava vinculando a nova então a nossa proposta é essa toda vez que ou entre em cena outro profissional haverá sim a vinculação um link ou então quando um ART está sendo retificado por outro haverá sim uma ligação entre um e outro para que se saiba sempre que aquele ART inicial foi substituído digamos assim ou foi retificado por outro e o outro novo retificador para que se saiba qual foi que ele retificou então sim no formulário que eu ainda não saberia te dizer exatamente qual é o desenho mas haverá a figura da vinculação sim obrigado Heitor e com relação ao colega Laércio de fato o nosso entendimento é que é uma matéria de natureza administrativa mesmo quer dizer o 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 isso é feito no cao F então o cao F vai analisar e decidir pode haver um um recurso pode mas é outro tipo de coisa toda decisão de um conselho estadual é passível de uma de um recurso ao cao BR assim como toda decisão de um cao BR é passível de uma reclamação judicial então isso não se encerra né agora a decisão o processo decisório não prevê isso ordinariamente não é como a decisão por exemplo de uma sanção ética que aí automaticamente cria não somente o direito do eventualmente penalizado de recorrer mas é uma obrigação do conselho que aplicou a penalidade conselho estadual comunicar que ele tem um prazo para recorrer ao cao BR ordinariamente não agora toda matéria ela é naturalmente é passível de ser reclamada no cao no cao BR então no nosso entendimento não seria apropriado já criar esse rito de um recurso ordinário ao cao BR essa é a ideia se tiver esclarecido por exemplo acho que eu poderia passar os destaques porque você tem uma pauta assim tem uma só insistindo nesse ponto aqui quando você desconhece o RRT ou ele foi feito por autoconstrução não existe acobertamento qual é o acobertamento? onde que está? você não tem o RRT? se o arquiteto simplesmente assume como se eu sou autor dessa obra não, ele não vai assumir o autor dessa obra eu concordo o Gilmar falou aqui o Chico falou existe a linha lá que fala sobre levantamento de dados técnicos o importante é ficar claro qual é a isso agora por exemplo se tem uma obra baixada é um valor por exemplo há 20 anos atrás isso é muito comum em cidade porque 93% das cidades brasileiras Belo Horizonte que é uma cidade super antenada nisso tem 85% dos imóveis irregulares então às vezes você pega um cara que fez a obra lá em 1970 e o cara retoma para poder regularizar em 1900 e 1900 não né 2017 como que você fazia isso? isso não é acobertamento o outro até baixou podia até ter um responsável técnico eu acho incorreto por exemplo se houver por exemplo um registro uma denúncia por exemplo foi lá fez uma uma fiscalização em determinado momento descobriu aquela obra tinha um RRT e ele largou abandonou a obra ou seja questões éticas relacionadas a isso mas no caso de você inexistir isso é o mais comum que existe o cara vai lá pega o pedreiro dele e faz a obra dele não quer nem saber antigamente fazia muito bem construído hoje é que está uma aqui em Brasília inclusive Cláudio tem muitas dessas obras públicas emblemáticas aqui da cidade que não não foram registradas em lugar nenhum nem aprovadas nem registradas nenhum quando eu fiz o retrofit do Palácio do Congresso Nacional eu poderia ter assumido a autoria da obra seria muito interessante Congresso Nacional de Brasília autor Haroldo Pinheiro enriqueceria meu currículo de todo modo de todo modo eu queria assim reforçar o entendimento de que isso é uma matéria que não é exatamente a que está hoje pautada para votação eu acho que é pertinente a discussão porque nos indica um caminho uma reflexão inicial mas que no momento oportuno aí sim trataremos certamente isso vai ser lembrado Cláudia como uma contribuição obrigado então vamos lá vamos pela ordem aqui no por favor Rodrigo no artigo 2º artigo 2º já tem a proposta de supressão da colega Josenita enviada por inscrito e a colega Cláudia está inscrita eu tinha proposto suprimir esse artigo e fazer um aditivo de redação no primeiro parágrafo talvez em conformidade com a lei 2378 colocar só isso em cima no capítulo do artigo 1º e tirar e suprimir o artigo 2º acho que poderia sim então a gente colocar aí depois da resolução vírgula nos termos do que dispõe essa resolução e a lei 2378 2010 pode ser assim Cláudia em conformidade com a lei 2378 nos termos dessa resolução e em conformidade com a lei aí retiro o outro ok perfeito 2378 e 2010 no caso você vai colocar tudo porque é a primeira vez de 31 de dezembro depois como está embaixo e aí corta realmente esse segundo e 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 Olha só é questão de redação é questão de redação também é essa questão conselheiro de por serem consideradas de materialização talvez não tivesse tivesse que ser mais assim concreto é parte da execução de obra ou serviço de arquitetura e urbanismo não em materialização mas talvez é o que a gente faz mesmo pois é foi uma discussão até longa encontrar a palavra certa eu me lembrava nesse momento daquela discussão que tivemos quando na 21 procuramos um termo para o que hoje significa o item 5 que o Paulo Ormino propus atividade de expertise e alguns não gostaram de um certo anglicismo e trocamos por uma atividade que eu acho que nem está tão boa que é atividades especiais por quê então encontrar a palavra realmente não é tão fácil às vezes realmente eu prefiro materialização porque eu acho que ela ela é mais precisa do que a execução e mais ampla se eu falar em execução na verdade a execução ela é aquilo que consta do item 2 mas nós não fazemos somente obra nós podemos ter por exemplo uma montagem uma montagem mas um serviço às vezes não é um serviço que se traduza numa materialização pode ser também um serviço de natureza intelectual então isso novamente criaria uma imprecisão quando se fala em materializar é transformar em algo material palpável tangível então no nosso entendimento utilizar de um lado criação intelectual ou elaboração intelectual que é algo naturalmente aquilo que remete por exemplo às artes liberais em contraposição à arte mecânica arte mecânica como atividade de materialização e arte liberal como de criação intelectual então no nosso entendimento discutimos bastante na comissão nos pareceu que daria menos uma margem menor de dúvida para quem interpretasse porque na verdade a gente tem aprendido com esses três anos que coisas que nos parecem claras pelo operador que está na ponta não é então quantas vezes a gente recebe pedidos de esclarecimento sobre coisas que puxa vida a gente pensa que não tem dúvida nenhuma então e não se pode esperar que todo mundo que tem uma dúvida nos consulte muitas vezes decide conforme sua interpretação e vai na contramão do que nós regulamentamos então nesse caso em particular eu prefiro manter a palavra materialização por essas questões todas alguma sugestão? em termos de redação para poder deixar mais claro eu acho que a materialização de que? o que? não é da arquitetura e do urbanismo? porque materialização e na cabeça dele eu que viajo solística posso pensar outras coisas na hora de interpretar isso o presidente e o coordenador só no sentido de tentar fazer um encaminhamento dessa questão desse inciso porque se veja bem porque na realidade essa questão por serem consideradas de materialização essa frase ela explica porque que são aquelas listadas no item 2 então me parece que essa expressão era mais um considerando lá atrás um considerando talvez transformar em considerando e fica lá previamente e até a vírgula 21 de 2012 e limar essa parte por serem consideradas de materialização que se está começando a justificar por que no inciso por que que se tomou aquela decisão e esse tipo de explicação ele cabe mais nos considerando olha considerando as atividades pode até entrar o termo consideradas de materialização pode até entrar essa redação mas como considerando é uma sugestão que eu faço a coordenação nesse sentido é a pureza a pureza linguística é uma coisa realmente desafiadora eu particularmente que gosto de escrever para mim é sempre um dilema escolher as expressões de fato estritamente pensando é como você disse só que quando você vai para a realidade ainda mais em uma matéria longa como essa você pensa em jogar todas as explicações para os considerantes você cria uma distância entre o que você está considerando nos preâmbulos da resolução até o artigo que dificulta esse link entre o que está justificado lá e o que está explicado aqui para mim não faria para mim particularmente como colega da CEP eu tenho certeza que demais também não seria um problema para minha compreensão eliminar as duas referências digamos assim justificadoras a ideia foi justamente diminuir um eventual questionamento talvez em massa dos colegas olha porque algumas nós podemos fazer já iniciada a atividade e outras não mas se o plenário entender que isso não seria suficientemente razoável para manter eu acolho não tem problema só penso que reflitam desses dois lados se tirar isso realmente não faz falta para a compreensão de quem lê ou é melhor um pouco de digamos assim impureza linguística é mantendo como está então eu realmente não me oponho a retirada e nem faço questão da manutenção então colega Napoleão aqui tem uma contribuição também porque o substantivo aí ele coloca uma indefinição sobre a coisa que vai ser materializada então talvez fosse interessante transformar por verbo substituir por verbo por serem consideradas materializantes né porque elas fazem o efeito de materializar algo não é isso então em vez de ser de materialização por serem consideradas materializantes na realidade senhor presidente eu acho que o coordenador Francisco já deu um encaminhamento e tal acho que talvez da questão dessa desses dois incisos talvez se tornarem considerando uma realidade é quase uma justificativa do que do restante inclusive é normal e os considerando são todos relacionados lá e tal e parece que já está resolvida a questão né coordenador né colega Chico definitivamente sim eu como falei busquei expor as razões porque depois de muita discussão optamos por inserir no texto mas os dois colegas que levantaram a questão que é Cláudio e você se quiserem encaminhar depois da explicação que fiz realmente pela retirada não me oponho essa discussão está ficando já meio sartreana o cardecista eu proponho retirar então temos um encaminhamento pela temos dois encaminhamentos então vamos lá vamos sair desse impasse né por favor peça atenção dos colegas Rodrigo por favor sublinha ali não precisa riscar risca então por serem consideradas de materialização risca por favor só para os colegas poderem ver como fica e risca também então por serem consideradas de criação e elaboração intelectual por decorrência teria que se for para modificar um modificaria os dois né porque é apenas uma complementação como o próprio AS diz é um considerando adicional porque o fundamental está dito listadas no item 2 listadas nos itens 1, 3, 7 bom então temos dois encaminhamentos pela supressão desse trecho ou pela manutenção do texto original mas não tem não eu agora começou a acolhe já acolheu então pronto então vamos adiante já acolheu já acolheu pronto vamos adiante vamos adiante tá bom perfeito então tá bom se perguntarem vocês explicam porque vamos lá artigo 6 se tiver algum aditivo então encaminha tá lá essa artigo 6 colega Cláudia de redação também a gente fala de um responsável técnico no artigo 4 também tem a mesma coisa e no artigo 6 tá mesmo também não pus destaque no outro que eu esqueci mas a gente fala em alguns lugares do responsável técnico ou dos responsáveis técnicos eu não sei se a gente deveria remeter na redação colocar lá entre parênteses o S porque na verdade você está falando o RRT identifica para todos efeitos legais responsável ou os responsáveis e nesse outro embaixo também a mesma coisa o arquiteto urbanista responsável são responsáveis do arquiteto urbanista ou dos arquitetos urbanistas também porque pode ser mais de um a gente mesmo está deliberando aí que tem RRTs que são de equipe então eu não sei se valeria a pena colocar essa a redação com essa explural bem nós temos sempre na SEP preferido utilizar no singular porque o singular serve como plural quando eu falo o homem o homem é egoísta se entende que é o homem como gênero como indivíduo então ele pode ser considerado um homem ou todos os homens então assim quando a gente fala no singular esse singular pode também incorporar mais de um já o plural obrigatoriamente inclui mais de um se por acaso escapou algum então eu prefiro onde está no plural deixar no singular exceto nos casos em que tem que haver mais de um por exemplo o RTD equipe só existe uma equipe de mais de um então como esse aí está no singular claro eu prefiro manter no singular e se encontrar outro que contradiga essa minha posição aí eu me comprometo a trazer para o singular pode ser assim? beleza então vamos adiante no artigo 9º inciso 3º colega Cláudia do conselheiro Chico em relação às questões que nós levantamos aqui sobre o RRT múltiplo e o o RRT mínimo principalmente aquele que é ligado a caráter social existe uma eu queria que ele discorresse a respeito do seguinte esse múltiplo mensal ele incorporará aí nesse caso as atividades por exemplo ligadas a um profissional que está vinculada a uma atividade de escritório modelo por exemplo ou vinculada a uma atividade de pesquisa e extensão universitária onde ele possa estar fazendo um trabalho comunitário e precisa de uma um RRT para para acervar tem outras e assistência técnica de uma forma geral isso pode ser usado essa essa dúvida que eu fiquei aqui na hora que li a gente já discutiu sobre isso mas ainda não ficou claro veja o RRT múltiplo mensal ele ele foi concebido para atender atividades que em princípio são tidas como de curto tempo de realização e por consequência disso que resulta em honorários profissionais baixos então de modo a evitar um peso muito grande sobre o arquiteto recolhendo uma taxa para cada atividade desse tipo se permitiria então ao longo de um mês ele registrar todas que ele fez daquela natureza então a intenção é essa o RRT múltiplo mensal ele se vincula à atividade não necessariamente a forma de a forma ao vínculo de emprego a relação contratual que ele tem que ele vem a ter com o determinado com a determinada instituição então se ele estiver ligado a uma instituição universitária para realizar naquele vínculo contratual com ele diversas atividades técnicas ao longo de um mês que se integrem nessas que são passíveis de multidormenção e poderá fazê-lo seja um escritório modelo seja como empregado de uma prefeitura o importante é que a atividade técnica se enquadre nestas então não é a questão do vínculo empregatício a atividade de pesquisa eu já imagino que é outra atividade técnica é uma atividade que consta naquele item C da resolução 21 como uma atividade de pesquisa acho que é item 6.2 então ele faria um RRT de cargo função aonde a atividade técnica era pesquisa e ele pode realizar diversas pesquisas não no mês mas num ano no tempo que ele estiver naquele cargo ele não precisaria apresentar outras outras inscrições outros registros compreendeu essa é a natureza do RRT multidormensal permitir qualquer que seja o vínculo entre a pessoa física do arquiteto e a pessoa jurídica com quem ele se relaciona qualquer que seja o tipo de vínculo ficou claro então prosseguindo não deu pra ouvir Cláudia não tá dando pra ouvir não eu desligo pra não ficar aberta mas é porque no próximo agora eu fiz um destaque também justamente na questão do RRT mínimo é o próximo destaque a gente discutiu isso eu retiro é junto é junto não é múltiplo na verdade é o inciso 3 2 e 3 2 e 3 2 e 3 e no 3 aí essa questão do RRT mínimo com edificação ou conjunto de edificações destinadas ao uso residencial que se enquadre na lei 11.124 16 de junho de 2005 ou na lei 11.888 de 24 de dezembro de 2008 inclusive em diferentes endereços veja a intenção foi contemplar algo além de uma unidade habitacional de pequeno porte então me lembro que você próprio quando tratamos disso lá atrás você apresentou a preocupação com essas edificações que estão previstas dentro da lei de habitação de interesse social então nesse sentido você pode fazer uma unidade ou um conjunto de unidades dentro do mesmo endereço mas o que é o mesmo endereço é isso que a gente está definindo e vai detalhar mais ainda no formulário se eu tiver um agrupamento de unidades dentro da mesma gleba dentro do mesmo da mesma porção urbanística ali nós consideramos um endereço então posso fazer 200 unidades habitacionais dentro do mesmo conjunto dentro do mesmo condomínio que vão considerar um endereço portanto pode ser feito o RRT Mino no caso do RRT Mino ainda tem um benefício adicional em relação ao múltiplo mensal que eu permito mais de uma atividade enquanto o múltiplo mensal só permite uma atividade no mês no mínimo eu posso todas as atividades do grupo 1 que é projeto e todas as atividades do grupo 2 que é execução o que eu não posso fazer dentro da mesma do mesmo registro e da mesma taxa é pegar aqui na zona norte de uma cidade fazer um projeto dentro desse programa de múltiplas unidades habitacionais e outro na zona sul e fazer os dois com a mesma registro e a mesma taxa isso aí não está previsto a ideia é contemplar você até fazer uma, duas, cinquenta, duzentos naquela localidade e aí sim uma única taxa que já é um grande benefício Chico em alguns locais a educação feita no mesmo grupamento não será considerada o mesmo endereço aí você pode ter um problema porque você vai ter que fazer um RRT para cada um mínimo você tem um caso que você poderia citar tem eu inclusive chequei isso com a nossa com a gerência técnica do CICAL nesse caso eu perguntei então se tiver por exemplo distinção de endereço você vai dever para fim de assistência técnica um RRT mínimo para cada um dos endereços então aí acaba que você inviabiliza uma atividade para um conjunto porque cada um tem um endereço diferente eu acho que talvez a gente pudesse pensar nisso de forma que você pudesse contemplar nessa questão um conjunto de unidades habitacionais ao mesmo tempo também conjunto de unidades com endereços diversos desde que fosse configurado uma ação que enquadra aqui na lei 11.888 é uma especificidade aqui eu fazia uma defesa inclusive que o RRT para assistência técnica até para incentivar dentro daquilo que foi colocado pela comissão de prática política profissional que ela fosse um RRT a gente não pode fazer isso eu sei mas que ele fosse um RRT subsidiado por exemplo até para incentivar que você tenha cada vez mais a assistência técnica sendo efetivada como a gente não pode fazer isso eu te permito eu vou só tentar ajudar aqui pegar uma parte só um instantinho então Anderson tem dois que pediram para ajudar antes aqui então vamos fazer o seguinte eu tinha até sugerido aqui ao Francisco para ouvi-los primeiro então ficam três colega Fernando Costa na sequência o colega Napoleão em seguida o colega Anderson se for a mesma coisa aí colega Fernando bom eu não sei se é para ajudar ou se é para complicar mas no RRT mínimo a gente está com duas alíneas que tratam de edificação mas a gente tem atividades que não são só edificação a gente tem a tendência a trabalhar o RRT sempre com obra com obra, projeto obra, projeto mas a gente tem regularização fundiária por exemplo que às vezes é de um lote mínimo de uma coisa pequena também que poderia ser você vai fazer regularização fundiária que vai ser vai ser que se responsabilizar pelo levantamento do terreno mas é uma atividade mínima então eu acho que deveria ser inserido também a questão da regularização fundiária algumas atividades às vezes é um desmembramento de um lote já que é pequeno em dois para regularizar eu acho que outras atividades também poderiam entrar na área não só da edificação colega Napoleão quando se coloca edificações então estabelece uma determinada atividade um determinado objeto quer dizer a atividade dita atividade ela pode ser aplicável em situações diversas inclusive em edificações então talvez se você substituir edificações por atividades agora acabou o tempo em relação agora em relação a essa questão que a Cláudia colocou de informação primeiro tem que ficar claro que essa resolução vai para o CAU-F e no CAU-F ela tem que ser interpretada e aplicada pelo Conselho do Estado inclusive as questões de dúvida em relação à aplicabilidade tem que ser dirimida pela Comissão do Estado eu digo isso por quê? porque coincidentemente aconteceu um caso que eu presenciei em Fortaleza no CAU-Ceará em que dois assessores técnicos da fiscalização estavam em dúvida em relação a um conjunto desse tipo que a Cláudia citou aqui um conjunto de edificações projetadas numa mesma atividade e aí o que que eles fizeram? ao invés de consultar o presidente ou então aos conselheiros da comissão eles telefonaram para os assessores do SICAL e o pessoal do SICAL segundo eles o pessoal disse para eles que no caso para cada unidade seria um RT e a pergunta foi se forem mil serão mil RTs ou seja uma informação completamente esdrúxula que foi inapropriadamente realizada por uma assessoria que é uma assessoria tecnológica de informática e não tem nada a ver com interpretação de resoluções e mais ainda os assessores se comportaram como se o CAU o F no caso fosse uma espécie de filial que quando tem dúvida recorre a matriz então eu aproveitei a oportunidade e o presidente Luciano também coincidentemente apareceu na discussão e o presidente explicou a situação da maneira como eu tinha interpretado também que é a maneira lógica da resolução e esses assessores que foram até meus alunos de arquitetura são agora formados e concursados eles agora sabem que quando tiver esse tipo de dúvida tem que recorrer à comissão do estado é evidente que se é um conjunto mas é uma atividade só pode ser mil unidades habitacionais mas é a mesma atividade eu tenho aqui uma zona de interesse social prevista na lei do plano diretor nessa zona existe uma situação de favela se você faz um projeto de reurbanização daquilo tudo é claro que isso é uma única atividade é uma única atividade é um único endereço e o endereço não é exatamente o código de endereçamento postal do correio que às vezes nem tem então eu acho que essa é uma questão de interpretação e a responsabilidade de interpretar a resolução cabe sim ao conselho em cada estado então eu acho que é nesse sentido que eu acho que a gente tem que tratar as nossas resoluções colega Anderson ia ser um pouco mais longo mas vou ser rápido pela fala do Napoleão acho que ele tem razão se a gente estabelece ali a tira a palavra edificação por atividade a gente já amplia o conceito efetivamente do que a gente está querendo o que a Cláudia coloca é a possibilidade da execução desses serviços serem feitos em diversos endereços eu tenho dúvida se 60, 70 reais inviabilizaria as diversas atividades mas caso haja esse entendimento acho que precisava ter um dispositivo dando essa possibilidade de executar em uma determinada região ou vários ou vários endereços porque do jeito que está aí não dá vai ter que cada você vai fazer a regularização a reforma de uma determinada edificação de baixa renda em um determinado local ainda que seja vários serviços ali serem feitos execução projetos vários tipos de projetos é uma taxa do jeito que está aí se houver de fato a reflexão de que paga-se uma taxa só para diversas intervenções por exemplo num determinado espaço que obviamente aí não seria os mesmos endereços precisaria de um dispositivo para poder deixar isso claro neste caso específico das edificações unifamiliar até 70 metros seja para poder viabilizar essa lei de assistência aí a nossa resolução 5 ela fala sobre as funcionalidades do CICAL a gente está trabalhando tudo que a gente aprova em termos de plenária de resolução ela tem que passar até porque essa resolução só vai em março para a rua por causa disso ela tem que ser adaptada às funcionalidades do nosso sistema independente disso também a resolução 17 artigo 5º fala a respeito de que o devido o RRT devido por endereço então ela fala então não pode você não vai poder fazer nunca isso se você não aumentar no caso excepcional de assistência técnica a gente não vai poder por exemplo estender esse esse benefício se houver mais um endereço no local e pode haver isso a outra questão que eu gostaria de ponderar com o conselheiro Napoleão que eu acho que vai de encontro a tudo que a gente discute aqui no CICAL é que esse plenário aqui que constitui as resoluções ele é que tem poder decisório de regulamentar toda e qualquer ração do CICAL em nível federal e os estados eles não tem competência de analisar e ter juiz de valor separado por cada um dos atos administrativos que foram aprovados em resoluções do CAU-BR não compete a eles fazer isso nem as comissões lá então eu entendo que aí um conflito de competências então acho que a gente deveria sim ponderar sobre essa questão do RRT mínimo e se ele na verdade ele surge para poder incentivar a ação de regularização de assistência técnica até concordo com o conselheiro Fernando teria que expandir para os limites para outros limites que a própria lei 11.888 fala ela não fala só da edificação ela fala do projeto de urbanismo de uma forma geral e etc ela deveria contemplar essas questões eu acho que merece um aprimoramento dessa redação obrigado Claudio vou devolver a palavra aqui ao relator que anotou e tem proposta de tudo que eu vi na verdade muito disso já tinha por uma via ou outra nos chegado eu queria deixar claro que a intenção da proposta é permitir uma adequada aplicação de sua da ideia macro ou seja estimular que determinadas atividades de menor nível de remuneração possam ser beneficiadas por cobranças menores naturalmente que isso tem limites podemos cair também numa permissividade tal que leve a cobrança do valor do RRT a algo assim absolutamente inexpressivo até porque isso também tem a ver com a sustentabilidade do sistema bom eu teria como uma proposta acho que de aproximação depois de tudo que eu vi uma redação que seria o seguinte poderíamos sim Fernando considerar as demais atividades técnicas relacionadas ao que consta dessas duas leis seja na área da produção habitacional projeto execução regularização fundiária parcelamento do solo desde que integrantes dos programas de produção de adaptação de interesse social indo muito além da edificação propriamente dita podemos sim e poderíamos também Cláudio buscar uma forma de contemplar eventual problema vinculado a um sítio que parte dele conste de um endereço e parte dele conste de outro endereço nesse sentido acho que é possível sim o que não acho possível é uma tal disposição que permita a alguém se utilizar dessa determinação para em sítios inteiramente distintos todos eles enquadrar dentro da mesma regra nesse sentido eu teria sim uma redação que talvez atenda eu peço a Rodrigo que copie e cole embaixo para ele comparar seria o a linha B somente a linha B você coloca ali mesmo copia a linha B e cola embaixo pronto então aí você vai alterar o que consta vai botar o seguinte atividades técnicas de arquitetura e urbanismo vinculadas à produção residencial habitacional melhor da posição habitacional acho que é mais amplo aí você vai colocar que se enquadre na lei então apaga esse conjunto de edificações tudo já está escrito que se enquadre apaga aí isso desde que vinculados ao mesmo endereço ou endereços contíguos no sentido de dar uma continuidade então se eu estiver fazendo uma edificação que parte dela numa rua parte é noutra rua mas é contigo aí a gente poderia enquadrar essa é o espírito compreendeu atende a sua preocupação Cláudia acho que a gente pode convergir dessa forma posso eu eu está me fugindo o sentido dessa 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 qualidade especial de registro me pareceu que isso é para serviços de pouca monta em que o arquiteto muitas vezes faz isso pro bono na verdade hoje assistência técnica remunerada ainda é uma raridade no contexto geral da assistência técnica que nós prestamos efetivamente diariamente quem tem escritório com porta aberta todo mundo pede a gente faz só não cobra então assistência técnica ela acontece muito só não acontece muito a remunerada e é essa que a gente está buscando que seja mas a atividade de projeto de habitação de interesse social essa é já uma atividade que nós a nossa luta a nossa militância e o nosso acontece e muitos nós já estamos sendo contratados por secretaria de habitação por finis etc e aí nesse caso a remuneração é uma remuneração quase que muitas vezes pela tabela de honorário de IAB e aí a minha pergunta é o seguinte o que nós estamos tratando aqui é esses casos pró-bono 11 1188 não é exatamente qualquer todo e qualquer projeto habitacional eu conheço alguns projetos eu mesmo fiz alguns que foram muito bem pagos de habitação até de urbanização de favela e tudo então a minha preocupação é essa quer dizer que a gente nesse RT mínimo a gente se cinja as situações aonde o arquiteto está colaborando participando ou seja 1188 atividades pró-bono atividades de casas até 70 metros quadrados ou seja variáveis que caracterizem isso me parece que isso é relevante a ideia é essa mesmo Sadi por isso que consta ali na segunda parte da frase que esses programas tem que estar vinculados às leis que tratam de habitação do interesse social então não seria qualquer programa mas os programas enquadráveis na lei 11.124 e na lei 11.888 de tal modo que atendesse o que é a nossa preocupação e agora reforçada com a tua não está bem assim tem acordo então mas já estou colocando que pode ser contigo ele contempla isso mas isso aí é operacional como pode vincular isso vamos lá vamos em frente aqui mas já tem acordo aqui o colega Napoleão quer fazer um comentário aqui o que o Paulo citou e tratou eu acho que não chegamos assim a uma definição diz respeito ao contratante quer dizer se o contratante é um ente público se o contratante é uma empresa um projeto minha casa minha vida logicamente que não se enquadraria mesmo que abarcasse a lei em si a atividade mas a maneira da remuneração é diferente quer dizer então eu creio que essa proposta ela está vinculada a a contratação através de entidades populares ou a autoconstrução de agrupamentos assim de mutirão coisa do gênero quer dizer que o contratante é exatamente uma população que necessita desses serviços quer dizer sem a mediação do poder público sem a mediação de outras coisas então acho que a questão diz respeito ao contratante não é isso? então isso não está explícito em relação quer dizer ao que está aí a questão do contratante quem é o contratante? eu discordo da opinião do Paulo Saad desculpa Paulo Saad que a atividade de produção habitacional de interesse social é uma atividade bem remunerada você me perdoe vai demorar muito para que ela seja até porque nós estamos fazendo executando sem fiscalização do CAL ao projeto em padrão geralmente a casinha de dois quartos e o Hzinho maravilhoso BNH olha Cláudio eu não falei que a atividade ela é bem remunerada eu disse que ela pode vir a ser bem remunerada pode não, não e mesmo hoje existem alguns contratos que são contratos que são bem remunerados eu só não sei mas são pagos pela tabela então sim eu estou lhe dizendo que eu conheço muitos agora por acaso trabalho nisso há 40 anos a questão é que concretamente eu acho que tem que se colocar agora mesmo eu sou do Conselho Finis do município do Rio de Janeiro e tenho percebido contratos feitos pela tabela para construção de edificações financiadas pela Caixa para atender pelo Finis pelo fundo de habitação o que eu quero dizer é que sim a grande maioria dos projetos sim precisa ter um tratamento especial mas como caracterizá-los para que a gente não fique dando carne a gato certo? a verdade é essa não nos interessa descaracterizar essa essa nossa iniciativa que é uma iniciativa de reconhecimento do trabalho muitas vezes até abnegado de muitos colegas que trabalham nessa área este é o reconhecimento que a gente precisa e quer ter e é isso que a gente quer ter não necessariamente concursos de agora mesmo se tem aí vários concursos de habitação de interesse social que são até alguns conduzidos pelo instituto e que serão pagos ou são pagos ou foram pagos pela tabela então o que eu quero dizer é que o nosso objetivo é esse é beneficiar aqueles que de fato estão os que precisam de um lado e os arquitetos que tentam os atender do outro perfeito eu consultei aqui o colega Francisco para atender para facilitar a aplicação no SICAL aqui ele vai ele vai se manifestar aqui então na perspectiva de manter o que estava sendo encaminhado para a convergência eu proporia então que a última a última linha da linha ficasse assim desde que vinculados ao mesmo endereço do lote ou do ou da unidade urbanística que aí pode ser um conjunto habitacional pode ser um área de regularização fundiária dizer havendo essa essa característica de unidade aí sim ficaria contemplado do conjunto urbanístico do conjunto urbanístico unidade urbanística como lote tá bom do conjunto urbanístico atende assim Mirna resolve Conjunto habitacional Conjunto habitacional Conjunto habitacional Do lote ao conjunto habitacional Eu acho que assim a gente converge não é? Perfeito acho que sim não é Cláudia? Então vamos em frente então Fica então a segunda redação Rodrigo você corta a primeira Pode cortar primeiro Fernando Contenta a Josanita aí tá? No parágrafo primeiro logo a seguir alíneas A e B colega Cláudia Parágrafo primeiro a seguir alíneas A e B Não, aí é só na verdade a gente teria que fazer a ação também não é com fé é creia os conselhos e o próprio conselho regional a gente não teria que fazer isso você colocou ali na e-creia só na verdade seria conféia e creia não, não, não olha lá conselhos então conselhos de engenharia e arquitetura é que esse não estava anotado Cláudia no inciso 4 você queria que colocasse como? os conselhos na verdade é conselhos de engenharia e arquitetura ou isso que fazem parte do conféia creia não é isso? então o que ocorre é que o registro da atividade pela delegação de competências é o creia os profissionais são registrados nos creia assim como são no cauf ainda que o registro seja nacional então no creia também eles não são registrados no conféia nem no sistema conféia creia mas nos creia tudo bem? tudo bem Cláudia? podemos passar vamos em frente então Cláudia parágrafo primeiro incisos ou perdão alíneas A e B aqui no inciso A isso cai eu retiro o destaque porque era aquela discussão sobre o múltiplo e o e o e o B e o mínimo tá? mesma coisa né? então tá bom agora nessa aqui eu não sei se no item 5.3 da nossa resolução existe a atividade de assistência técnica não sei se ela deveria estar aqui nesse caso em qual? na linha B? na linha B então na linha B aí constam das atividades que estão na 21 o que é que nós verificamos? pegamos a lista de atividade da 21 que na verdade vem da própria lei que regula a especialidade de engenharia e arquitetura de segurança do trabalho que consta da 21 e destas da 21 aquilo que nos pareceu razoável colocar como RRT múltiplo mensal então não houve nenhuma criação aí apenas pensamos dali o que a gente considera que pode ser beneficiado e o que não está aí é o que não considera ser beneficiado entendeu? não houve nenhuma criação aí obrigado obrigado Cláudio bom no artigo décimo parágrafo primeiro eu queria fazer uma consideração aqui para deixar a reflexão aqui também da comissão de exercício profissional para fins dispostos no CAPT o documento de arrecadação bancária destinado ao pagamento da taxa de RRT terá como sacado o arquiteto urbanista ou a pessoa jurídica da arquitetura e urbanismo contratada aí eu chamo a atenção ou a pessoa jurídica contratante peço que sublinhe isso daí veja recentemente nós fizemos alguns ajustes naturalmente que não contradizem as resoluções em vigor nem a lei e nós excluímos essa possibilidade porque primeiro a lei determina que o RRT é responsabilidade do arquiteto então o boleto deveria sair em nome do arquiteto responsável mesmo que ele entregue para outra pessoa pagar mas a responsabilidade é dele se não for pago ele vai ser cobrado isso porque tem acontecido muito do arquiteto vinha acontecendo muito do arquiteto tirar o boleto em nome do seu cliente entrega para o cliente o cliente não paga e a atividade se desenvolve se é descoberto mais adiante pela fiscalização o arquiteto fala assim não, mas a responsabilidade não é minha eu fiz o RRT mas entreguei para o cliente quer dizer mas se o RRT não é RRT enquanto não for pago ele não tinha que ter então gerou essa discussão e essa esse foi um dos problemas graves que envolve até questões éticas e começa a ter desdobramentos os mais diversos então eu a sugestão pela experiência e pelos problemas que isso já tem causado e não são centenas são muitos mesmo muitos muitos eu sugiro pela experiência pelo que nós já vivemos inclusive agora recentemente deveria excluir esse trecho sublinhado e deixar a responsabilidade como a lei determina para o arquiteto aí a reflexão da comissão colega Tibirissá é necessário o pagamento ou a obra a que a SBC ou a SBC é a ele você puxou a orelha então é de fato como? ah então tá bom eu também por causa dessa mesma questão que o presidente coloca bem a comissão também não fecha a questão nem por uma forma nem pela outra forma o que nos levou a inserir essa possibilidade são as demandas inúmeras que nos chegam reclamando a possibilidade de ter como sacado o contratante muitas vezes alegando que se o boleto sai em nome do contratante parece que fica mais claro para o contratante entender que é ele que deve prover os recursos para o pagamento porque na verdade a lei determina que a obrigação de pagar do arquiteto mas não define claramente se é dele que saem os recursos ou do cliente que saem os recursos a gente sabe que na maioria dos casos é do cliente que saem os recursos então muitas mensagens que nos chegaram reclamando que se permita ao arquiteto ter o boleto como sacado o cliente é para destacar para o cliente a sua responsabilidade de pagar eu acho que esse problema que a Aroudo citou que de fato é um problema muito sério talvez Aroudo diminua na medida em que nós estamos caminhando por definir que não mais haverá liberação do RRT antes do pagamento feito então quando o arquiteto preenche o formulário no SICAL ele imprime um rascunho e o boleto somente depois de pago o boleto então o sistema disponibiliza o RRT ele não teria então como fazer uso de um RRT já que está ali grafado o nome rascunho enquanto não for pago nesse sentido talvez a gente atenda ao que muitos estão reclamando que é poder sair do contratante sim sem ter esse mesmo problema que temos hoje mas enfim é o que nos levou a propor dessa forma é o plenário que pode decidir sem problema nenhum antes de passar a palavra aqui para a Cláudia eu queria fazer então uma consideração adicional além do que eu já falei inclusive de problemas éticos gerados por isso quando nós permitíamos que fizesse assim a exclusão do que eu considerava um avanço do arquiteto poder emitir o RRT fazer o pagamento anexar o boleto e demonstrar que o RRT já é válido o que é necessário às vezes em questões de urgência e tudo vai criar um outro problema também é o caso de prefeituras por isso como já foi dito aqui que muitas vezes demoram um mês 15 dias 20 dias para fazer o pagamento então todo esse tempo o serviço vai ficar impedido de ser iniciado legalmente se suprimirmos a possibilidade de como qualquer outro documento de cobrança pública esses GRPs essas coisas que você simplesmente grampeia junto o colega Anderson infelizmente não está aqui mas a gente discutiu bastante isso como uma questão administrativa se você grampeia o comprovante de pagamento o documento é válido ele é válido se você espera porque veja só o arquiteto fica submetido ao processo bancário que normalmente são pelo menos 24 horas para liberar o RRT e também como é que chama Mirna é baixa do Mirna 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 como é que chama mesmo aquele arquivo retorno baixa de arquivo retorno que às vezes leva um dois até três dias no caos estadual então vejam que até chegar a informação para o arquiteto receber o RRT ele depende do banco e da boa atividade do caos estadual na questão do arquivo retorno ele comprova que já pagou e não tem o RRT ainda por isso que nós criamos essa situação e que vem grafada em vermelho grande em cima válido somente com a apresentação do boleto pago aí quando ele vai tirar uma segunda via ou se ele tira dias depois aí sim já vem lá não precisa de boleto nenhum já independe do boleto então veja que isso desdobra em outro assunto também então quando for discutido vamos então eu vou à comissão e levo as coisas mas retornando a esse assunto aí eu acho que realmente é um problema grave isso daí porque o arquiteto ele foge da responsabilidade por dizer que repassou para o seu cliente de toda maneira o pagamento sempre vem do cliente seja através do contrato do pagamento do salário seja o que for mas a responsabilidade pelo pagamento deveria ser preservada ser mantida com o arquiteto isso eu acho que é até um direito dele um direito dele do arquiteto e para o cliente saber que aquele RRT se refere à casa dele ou ao prédio dele tem lá o endereço tem o nome do contratante essa coisa toda bom a minha preocupação é só essa daí colega Cláudia colega Gilmar na sequência não a Cláudia tinha se inscrito lá eu acho que tem dois casos aí Cláudia, Manato Gilmar e Paulo Armindo eu queria fazer uma reflexão sobre a questão do RRT devido pelo profissional nesse caso eu acredito o seguinte a composição de custo de um serviço de arquitetura ele tem que ver incluso os impostos relativos a isso e todas as taxas são devidas pelo profissional é dever dele pagar eu acho que a única excepcionalização que pode ser feita nisso presidente conselheiro Chico é no caso da pessoa jurídica atendida ali foi um órgão público porque o profissional o funcionário público ele está em exercício de função pública então nesse caso aí eu acho que a gente deveria abrir para que a própria prefeitura ou qualquer órgão desse tipo pudesse pagar o RRT colega Gilmar havia Chico só para esclarecimento parece que nós tínhamos discutido na comissão sobre de quem seria realmente a responsabilidade do pagamento nós tínhamos colocado esse item de possibilitar a pessoa física ou jurídica contratante em função que foram realmente vários pedidos tanto é que tirar dessa função do SICAL hoje há uma enorme reclamação dessa situação também as pessoas estão reclamando que tiraram a possibilidade de colocar o contratante então tinha claro não estou vendo aqui me parece que nós tínhamos esclarecido essa questão dentro da comissão nós esclarecemos Gil Gilmar se me permite nós esclarecemos pela internet alguns colegas que levantaram muitos colegas que levantaram essa reclamação muitos nós esclarecemos do risco que o arquiteto fica submetido de receber uma multa de 300% se o seu cliente não paga então que a responsabilidade que a lei determina é dele e ele deve cuidar para que aquilo seja pago mesmo que não pegue o dinheiro eu entendo perfeitamente entendo perfeitamente o que eu estou querendo colocar que para o arquiteto estar ciente que é dele a responsabilidade do pagamento nós tínhamos colocado aqui alguma coisa nesse sentido eu não estou vendo aqui dentro não sei se já que a lei determina assim nós não podemos estender essa agora que nem o colega Chico já colocou como está vinculado agora o pagamento à liberação do RIT não vejo assim tanta essa é outra discussão não é Gilmar essa é outra discussão eu queria ajudar presidente eu acho que vai encurtar a discussão então vamos lá temos no anato primeiro que eu diria que há uma predisposição apenas uma predisposição de estabelecer que o sistema só liberará o RIT depois de acusado o pagamento mas isso é uma predisposição apenas na SEP como eu disse o processo decisório sobre esse assunto vai se dar a posteriori em negociação com a área técnica do CAL e sem dúvida nenhuma que é o plenário que vai decidir eu acho que a gente poderia assim evitar nesse momento tal discussão agora eu teria aqui uma proposta que talvez contemple e aí a gente consiga assim encurtar a discussão que seria o seguinte aí eu vou pedir para o Rodrigo de novo o parágrafo primeiro copie e cole para a gente fazer uma alteração que talvez desculpe o anato mas vai na direção de ajustar você faria assim para fim do disposto no CAPT o documento de arrecadação bancária deixando o pagamento da taxa de 30 terá como sacado dois pontos dá um enter inciso 1 inciso 1 o arquiteto urbanista ou a pessoa não o arquiteto urbanista ou o contratante eu vou só para terminar ou o contratante se vírgula se pessoa jurídica de direito público ponto e vírgula dois o arquiteto urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo nos demais casos pode ser eu acho que até no primeiro ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo ou o contratante é lá em cima ainda Rodrigo o arquiteto urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo cola ali não no primeiro ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo o arquiteto urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo contratada está terminando aí desculpe lá em cima o arquiteto urbanista no inciso 1 ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo contratada você pode até pegar de baixo depois de arquiteto e urbanista no inciso 1 você coloca ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo contratada isso não, não Rodrigo é depois de ou o arquiteto e urbanista ou isso isso arquitetura e urbanismo contratada vírgula depois de contratada vírgula não apaga não Rodrigo vírgula ou o contratante se pessoa jurídica de direito público eu acho que assim fica mais perto duas coisas conselheiro Checo porque na verdade tem consultorias que prestam serviço para a prefeitura não são parte do corpo funcional da prefeitura outra coisa é o profissional de arquitetura e urbanismo que está exercendo um desempenho de cargo e função lá e tem que responsabilizar perante órgãos de licenciamento estaduais federais por uma atividade que está sendo exercida pela prefeitura e ele tem que recolher a RRT mas não está dito ali claro o arquiteto e urbanista pode ser ele pode ser a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo também ou pode ser a prefeitura porque qualquer órgão público que vincula no inciso 1 penso que está bem contemplado não sei eu acho que nesse caso deveria ter um específico é a prefeitura que paga a gente deveria falar com todas as letras mas está dando esse direito a prefeitura pagar não, mas está dando o direito da procuradoria falar também que não paga que pode ser um ou outro e se o Eduardo quiser pagar para ter o acervo dele só um instantinho viu Laércio tem outros aqui inscritos aqui ainda vamos lá pela ordem aqui me parece que atende para mim parece que atende inclusive avança sobre essa questão das pessoas jurídicas de direito público que inclui prefeitura e tudo essas coisas todas me parece que atende colega Nonato na sequência colega Paulo Armindo Fernando Costa e Laércio Bom dia esse assunto foi bastante discutido na reunião da comissão sobre esse tema eu só queria destacar que no artigo 47 da lei ele fala sobre isso ele fala que o ORT define como o ORT será efetuado pelo profissional ou pessoa jurídica responsável por intermédio de seu profissional habilitado legalmente no CAL e outra coisa tem alguns contratos que ele já prevê que essas esses monumentos e essas taxas que ficam compostas no insumo sejam ela seja paga pelo contratante e você tem que apresentar esses comprovantes e quando você coloca no nome do profissional lá em alguns casos ele não é aceito não é aceito e é interessante que não se tire essa possibilidade agora é claro que tem que colocar bem claro que é o profissional o responsável por isso o responsável por pagar essa ORT é do profissional o boleto pode aparecer lá deve ter como sacado lá na tela e embaixo tem o endereço e o nome do contratante isso tem o que foi tirado tem a possibilidade de você colocar como sacado a pessoa jurídica contratada é isso você transfere a responsabilidade mas queiram correto mas a responsabilidade é do profissional isso tem que ficar claro e esse problema ele como o coordenador Francisco chamar Chico comentou no início partiu dessa como pode dizer desse procedimento em que a ORT já já era válida antes do pagamento então isso gerou um um problema gigantesco então a gente não pode cortar a mão por causa do anel ou do dedo por causa do anel eu acho que o problema é esse o problema foi esse não instalar o nome do sacado ou o nome do profissional muito obrigado só um instantinho colega Paulo Armindo na sequência colega Fernando Costa não está dando para ouvir não está ligado Paulo fala mais é porque está fraco está baixo aí ele vai aumentar sim eu vou pedir para notar bom eu acho que nós temos que cortar de uma vez com essa cultura da mendicância e da informalidade do exercício profissional do arquiteto não é possível se imaginar e se discutir fragmentação de salário mínimo profissional o recebimento de o recebimento de R.R.R.T. ou não pagamento de taxas profissionais porque eu acho que em nenhum caso isso o profissional tem que assumir isso o médico advogado qualquer um assume e nós temos que assumir nós estamos saindo de uma situação de obscurantismo a que fomos levados depois do golpe de 64 nós precisamos voltar a ter o papel hegemônico que tínhamos na política urbana no Brasil em que se construiu bairros inteiros como Pampulha se construiu uma nova capital e se discutiu problemas inclusive de programas habitacionais em outro patamar não é possível mais essa cultura disso e esses instrumentos de normatização são fundamentais para recuperar isso nós temos que ser suficientemente remunerado para pagar as nossas obrigações eu sou contra qualquer isenção disso isso é responsabilidade do arquiteto ponto final obrigado Paulo Armindo colega Fernando Costa na sequência o colega Laércio meio da linha do que falou o Paulo Armindo o artigo 48 da lei diz que não será efetuado R.R.T. sem prévio recolhimento da taxa de R.R.T. pela pessoa física do profissional ou pela pessoa jurídica responsável mas desde o momento que a resolução fala abrindo para o contratante eu acho que está em desacordo com o que está na lei então entendo que tem que ser em nome da pessoa física o que a lei diz é isso obrigado Fernando colega Laércio e por fim o colega Tibiri Sá depois o colega Saad senhor presidente é que vai na mesma linha que o colega Nonato já explicitou com relação ao artigo 47 e também vai também na mesma linha do colega Fernando Costa que também cita novamente o 47 então só gostaria de reafirmar a posição dos dois colegas que anteriormente já se pronunciaram mas eles falaram coisas diferentes mas era especificamente com relação ao artigo 47 que está lá ou a pessoa profissional ou a pessoa jurídica responsável por intermédio do seu profissional habilitado eu acho que eu acho que vamos lá a gente está abrindo agora a possibilidade de eu vou passar aqui para o colega Francisco na sequência naturalmente devolver uma palavra ao colega Tibiri Sá e Saad eu só vou usar 30 segundos para fazer um registro para o Fernando Costa que está meio ocupado agora mas enfim eu acho que realmente o 47 fala que é o profissional ou a pessoa jurídica por seu intermédio por intermédio do responsável por ela que efetuará o RRT isso não se confunde necessariamente em figurar em figurar como o sacado do boleto mesmo no 40 não será efetuado esse é um prévio recolhimento da taxa RRT pela pessoa física ou jurídica responsável o recolhimento é o ato de pagar não significa que conste esse nome necessariamente no boleto se eu tiver um boleto em qualquer nome mas eu tiver a disposição de fazer o pagamento eu faço o pagamento então o que a resolução busca é viabilizar que isso aconteça levando em conta a maior segurança para o sistema mas também tentando atender aos casos específicos que já foram ditos aqui no começo questões que envolvem prefeituras corporações que demandam um tempo maior há uma dificuldade de empenho então assim respeitando o que diz a lei mas também buscando assegurar viabilidade e operacionalidade nesses casos bastante específicos então por isso que essa proposta nova só permite que figure como sacado no boleto as pessoas jurídicas e direito público perfeito colega Tibiriçá depois Saad depois Napoleão o nosso registro de responsabilidade técnica antes de mais nada ele é um instrumento de proteção ao arquiteto de documentação do seu acervo diferentemente da anotação de responsabilidade técnica em que existia até uma proporcionalidade entre o valor do contrato e o valor a ser pago ou seja, que era característicamente uma taxa a ser paga o nosso instrumento ele é muito mais importante ele é uma garantia para o profissional é ele que vai documentar o seu acervo ao longo da vida profissional dele eu acho que esse aspecto é que a gente precisa destacar e precisa ficar claro para o nosso arquiteto colega e nas nossas resoluções então eu não discordei do Arondo quando ele disse que isso introduziria essa figura do contratante como responsável pelo pagamento porque não é é o arquiteto e isso é um direito que ele tem é uma proteção a ele uma outra coisa que eu queria levantar eu estranho quando eu ouço a discussão em torno do contratante sem entrar no mérito se eu concordo ou não entre o contratante iniciativa privada e o contratante poder público a função é a mesma é o profissional tanto faz se ele traga não vejo por que entender que se o colega trabalha no poder público o poder público é que deveria pagar esse relatório esse registro de responsabilidade técnica porque conceitualmente é a mesma função a mesma atividade a mesma forma então é isso que eu quis eu posso até explicar isso daí depois dos que estão inscritos até tem um detalhe aí colega então depois eu vou tocar nesse assunto se necessário colega Saad depois colega Napoleão inevitavelmente essa nossa discussão ela nos leva a reflexões sobre o processo mais amplo que está ocorrendo nos interessa e nós temos lutado muito pela institucionalização do RRT isso é uma é uma luta cotidiana e o que acontece com isso? isso acaba sendo de fato assimilado pelas prefeituras pelos órgãos federais estaduais de financiamento e eles assimilam-se de que maneira? da maneira que eles encaixam na sua rotina nas suas necessidades nas suas exigências legais então por exemplo a questão da regularização no caso de muitas prefeituras ela só pode ser feita se o profissional assinar a responsabilidade pela obra e aí você tem que fazer uma RRT de execução de obra senão a prefeitura não aceita por quê? porque nós convencemos a prefeitura ela encaixou do jeito que ela entende que na legislação dela ou seja, para que ela aprove precisa ter um responsável pela execução da obra e aí ela já assimilou o RRT então ela pede que aquele que está regularizando apresente um RRT de execução de obra e aí o arquiteto passa a ser o responsável pela execução da obra que não era o pretendido no início do contrato então isso é um caso o outro caso, por exemplo é o caso do eu sou, por exemplo, servidor público que trabalha em uma empresa pública eu tenho um RRT de cargo e função pela nossa norma eu posso simplesmente listar o final do ano das atividades que eu desempenhei e com isso encaminhar os comprovantes e tal e pedir que seja que haja uma uma incorporação ao meu acervo porque o meu RRT está pago e tudo mais entretanto quando eu sou convocado para fazer uma obra o procedimento de pedido de financiamento de registro na obra nos órgãos de financiamento e na prefeitura pressupõe que eu tenha uma RRT de obra eu não preciso ter RRT de obra pelo nosso regulamento porque eu tenho cargo de função e toda atividade está incluída nesse cargo de função só que como me exigem que eu assine um RRT de obra para poder aprovar o financiamento eu sou obrigado o governo o órgão público tem que apresentar um RRT que será o meu de obra aí eu que tenho que pagar? eu já paguei o meu de cargo de função que eu desembolsei do meu bolso então quer dizer o que eu quero dizer com isso eu não eu estou só citando os casos porque eu tenho eu tenho eu tenho como essa discussão está acontecendo eu tenho visto que vai concluindo nós vamos ter toda hora ficar avaliando essas situações porque na medida que o RRT se implanta efetivamente na sociedade brasileira no campo de trabalho de projeto e execução de obra a gente vai ter sempre que discutir essas implicações para a gente não prejudicar o profissional obrigado colega Napoleão bom eu entendo que o artigo 48 da lei ela fala que o recolhimento prévio da taxa é que efetiva o RRT está escrito isso aí e o recolhimento da taxa é responsabilidade pelo artigo 48 da lei do responsável técnico pela atividade seja ele pessoa física ou jurídica conforme o que está escrito no artigo 48 então quando fala que é um recolhimento prévio significa que existe uma definição temporal que antecede a efetuação como diz o artigo 48 do RRT quer dizer um RRT que não teve previamente pago a sua taxa de recolhida então ele não ele então tem efeito ele não tem efeito né bom e depois de pago ele passa a existir e é muito claro o artigo 47 e 48 quando diz que é uma responsabilidade técnica e o recolhimento deve ser feito por este responsável então se nós temos uma resolução que induz né numa emissão de um de uma taxa né de um formulário de taxa né que o pagante daquilo ali é uma outra pessoa física ou jurídica no caso uma pessoa jurídica de interesse público eu acho que esta impressão este documento está induzindo né uma contradição com o que está escrito no artigo 48 pra mim isso é muito claro mesmo que é se você for interpretar não contradiga digamos assim mas induz induz a uma responsabilidade de pagamento de um outro ente que não seja né no caso o responsável pela atividade técnica então eu acho que isso não pode ser eu creio que essa solução não resolve o problema né porque de certa forma induz a uma interpretação enganosa do que está muito claro no artigo 48 eu queria para explicar que o tibirissá tem uma sutileza nesse negócio por isso se inclui a pessoa jurídica de direito público por exemplo se a sua empresa tibirissá se a sua empresa pela lei pode pagar a sua empresa está registrada no cal e ela pode pagar um rrt de um serviço que vamos dizer cuja responsabilidade técnica é sua como pessoa física muitas prefeituras muitas pessoas jurídicas de direito público prefeituras e outras autarquias enfim projetam também elas tem departamento de projeto e execução de obra né por isso a exceção por isso a exceção né agora claro que para o futuro o ideal era fazer o que por exemplo o Rio de Janeiro já conseguiu fazer um acordo com a prefeitura municipal do Rio de Janeiro para que aliás foi com o governo do estado para que o governo do estado registre os seus órgãos no cal os órgãos que fazem projeto e obra só que essa é uma caminhada meio longa foi feito um acordo não sei nem se está em que pé que está o cumprimento desse acordo né mas então acontece exatamente isso né daí essa exceção ali necessária né mas é exatamente isso que eu estou colocando exemplificando com meu escritório por exemplo o arquiteto que tem o projeto em que ele participa é que é o que precisa documentar que ele participou daquele projeto a responsabilidade é dele se ele tiver feito o RRT de carga e função no final do ano ele pode listar tudo e simplesmente incluir não vai pagar mais nada entendeu sim mas eu vejo que existe um tratamento não eu vejo que existe um tratamento diferenciado para quem atua no poder público em que a gente abre uma exceção ou seja a gente abre uma janela para reconhecer que a RRT é responsabilidade do contratante não do profissional que é um raciocínio diferente do que nós estamos aplicando a lei permite que a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo pague isso a lei permite embora o acervo é do profissional pessoa física mas a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo pode pagar no caso as prefeituras elas também fazem projetos elas tem departamento de projetos divisões de projetos de execução elas tem o acervo é do arquiteto que realizou mas a empresa de arquitetura e urbanismo pode pagar eu acho que eu não estou conseguindo ajudar então eu vou vamos lá eu passo aqui para o colega Francisco e na sequência os colegas Laércio e Anderson eu vou pedir para o Rodrigo voltar aqui para o artigo 6º que ajuda evitar o equívoco Napoleão que poderia parecer que a gente está tirando do arquiteto a responsabilidade que lhe é atribuída pela lei voltando tanto o artigo 47 como o artigo 48 da lei atribui ao arquiteto no artigo 47 o papel de fazer o registro e no artigo 48 a responsabilidade de recolher a taxa o recolhimento da taxa é um ato que tem que ser interpretado aqui por nós como é que isso se materializa na minha interpretação recolher a taxa é fazer o pagamento isso não implica necessariamente que o nome que consta como sacado seja o dele ele é o responsável pelo pagamento como diz ali o artigo 6º que abre o capítulo 2º em conformidade com o artigo 47 as providências relativas ao ERT são da responsabilidade do arquiteto urbanista é o que diz aqui não tira do arquiteto urbanista essa responsabilidade então apenas permite para atender determinadas situações operacionais que o nome do sacado seja outro porque como disse Haroldo se você tem um departamento de projeto de obra na prefeitura e conste do boleto o nome do arquiteto e a prefeitura não pode fazer aquele pagamento porque aquilo não seria acerto pelo tribunal de contas vai o arquiteto pagar do seu bolso projetos e obra da prefeitura ele ganha o salário dele mas não para pagar o RRT ele ganha o salário dele mas não não ganha os honorários ele paga o de cargo de função mas não os RRT que são necessários para liberar obras então nesse caso é uma questão operacional que nós temos mais do que isso pela ordem os colegas Laércio em seguida o colega Anderson o colega Anderson Disca do cliente? Olha aqui o seu. Sou eu? Sim, Maestro. Senhores conselheiros, é que a minha dúvida, eu acho que já foi explicitada na fala do conselheiro Saad, eu só gostaria de pontuar o acontecimento, que eu acho que o procedimento que ele indicou, e que eu acho que é o correto, em função dos residentes, porque o Estado do Paraná tem, já na sua terceira edição, um trabalho de residência técnica. E esse, do grupo que se formou agora desses residentes, tem umas dezenas de arquitetos que fazem parte dessa residência e a discussão que está tendo lá no Concal Paraná, no sentido de verificar uma forma de eles terem esse acervo desse trabalho que eles fizeram, prático já na residência técnica em relação ao Estado do Paraná. Mas eu acho que a fórmula, o formato que o conselheiro Saad comentou, e acho que o presidente também já confirmou, que seria de cargo e função, e isso eles têm, o cargo e função, e depois as obras, os trabalhos de fiscalização, a série de trabalhos que eles estão fazendo como residentes, aí entra num outro sentido, mas desde que o órgão público seja cadastrado no Cal. ele tem que fazer para depois eventualmente expedir certidões desse trabalho, desse trabalho que foi executado profissionalmente, que são todos eles formados, são todos eles arquitetos formados. Então, acho que esse encaminhamento, acho que me sinto contemplado nessa, na fala já do conselheiro Saad e do presidente. Obrigado, Laércio. Colega Anderson. Colegas, nós estamos num problema aqui, que parece que o conselheiro Chico está tentando uma saída. E aí eu acho que a gente precisa de uma informação da casa, dos técnicos da casa, tanto da assessoria jurídica, quanto da gerência financeira, sobre os seguintes aspectos. Há alguma dificuldade legal ou contábil em estabelecer o sacado diante da lei, uma PJ pública, por exemplo? Há alguma dificuldade do sacado ser o arquiteto urbanista e a PJ pública pagar por isso? Há alguma dificuldade jurídica da prefeitura fazer um pagamento em nome de outro sacado? De fato, há essa dificuldade jurídica? De fato, há essa dificuldade contábil? A gente precisa esclarecer isso. Nós estamos dando murro em pão de faca aqui, por relação a essa situação. Porque a tese que o Chico tenta construir é estabelecer uma diferença entre a responsabilidade de quem tem para pagar daquele que efetivamente será sacado. Se o sacado sai no boleto uma outra pessoa sendo jurídica, como está estabelecido aqui, que não é a pessoa jurídica registrada no Conselho e que está pelos artigos da lei responsável pelo pagamento, poderá essa pessoa jurídica dizer que o sacado é que deveria ter pago? Para mim é isso. A gente só precisa dirimir essas dúvidas. E está resolvido o problema. Há a dificuldade técnica, não estou dizendo operacional, porque aí é um outro problema. Há a dificuldade técnica do ponto de vista da contabilidade pública. Há a dificuldade técnica do ponto de vista jurídico de uma PJ pública pagar em nome de outrem, uma taxa em nome de outrem, sendo caracterizado que essa taxa é estabelecida a partir de um documento necessário para registro de um serviço do qual ela está prestando. Se não há, é o arquiteto sacado... Eles fazem isso a vida inteira. Exatamente. Nos têm chegado muitos relatos de arquitetos que atuam em prefeitura dizendo isso, que é assim. Por isso que nós estamos tentando buscar essa possibilidade. Está pacificado, pelo que tudo que nós discutimos, está pacificado que a responsabilidade da taxa é do arquiteto urbanista ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo. Ponto. Até porque até aí está escrito na lei. Então, esses dois pontos estão pacificados. O que estava se discutindo aqui, o que está se discutindo, e que me parece que essa redação resolve as reclamações que nós temos recebido, é o caso do arquiteto que é funcionário de prefeitura. Quando ele é funcionário de uma pessoa jurídica de direito privado registrada no CAU, já está resolvido, a lei já resolveu. Agora, ocorre que as prefeituras, a exceção, acabo de saber, lá de Rondônia, de Roraima, que já se registrou no CAU e tudo, aí também nem se discute. O que se discute é a imensa maioria das prefeituras que não tem registro no CAU, e que a gente não pode obrigar o arquiteto a ter que ficar pagando todo o projeto e toda a obra da prefeitura. Ele tem que pagar o RRT de cargo e função, isso sim é obrigação dele, arquiteto, e depois ele acerva lá o trabalho que ele fez ao longo do ano, como o Saad já explicou. Então, a única dúvida que tinha, a única dúvida que remanescia aqui dessa discussão, é por que essa exceção para as prefeituras? Por quê? E é o que eu tentei explicar, mas creio que eu não consegui aqui, não consegui esclarecer. Eu acho que o esclarecimento é claro, é o prazo que as prefeituras têm para fazer o pagamento. Isso aí é outra coisa, isso aí é outro assunto que vai ser tratado em outro... Bom, então, presidente, eu acho que está claro, discutei bastante o assunto. Eu queria só dar uma colaboração na redação, Chico, eu acho que já passo a... O Tibirissá estava inscrito, então vou para o Tibirissá e seguido o Fernando. Se não for possível, então vamos votar na sequência. Quando eu perguntei na primeira intervenção se o nosso sistema era necessário que o pagamento estivesse vinculado ao objeto do registro de responsabilidade técnica, ou a quem paga, é porque eu acho que quem paga não deveria ser problema nosso. A responsabilidade ao pagamento é o profissional, e ele precisa entender, e nós precisamos fazer com que ele entenda, que isso é uma proteção aos direitos dele. Se ele trabalha em uma prefeitura ou se ele trabalha em uma empresa privada, o relacionamento é o mesmo. Nós estamos entrando em um detalhe devido a uma dificuldade. Por exemplo, é importante que ele pague ou é importante que a gente saiba quem ele pagou? Ou seja, como é que funciona o sistema de cobrança? Qualquer empresa paga as despesas, não importa se foi o titular da empresa, se foi a faxineira ou o office boy, o importante para o credor é que a duplicata tenha sido paga no vencimento. Eu realmente não consigo compreender, porque nós temos que entrar nesse detalhe. qual é a necessidade, e aí nós estamos entrando nesse aspecto, que, embora eu tenha toda a boa vontade em querer compreender essa argumentação em relação às dificuldades dos colegas que trabalham no poder público, eu acho que, conceitualmente, nós não podemos estabelecer essa diferença, porque nós estamos entrando em um detalhe que não é atribuição nossa. Tiberiçal, eu acho que não só é como necessário, como é obrigatório que a gente faça isso, porque a gente está tratando da operacionalidade do RRT, que inclui o pagamento. Nós temos que disciplinar como é que esse pagamento deve ser feito. E uma das coisas é o nome que consta como sacado no boleto. Então, só para terminar, Tiberiçal, Então, o que é que acontece? Se nós não decidirmos isso, que poderá constar um nome ou outro no boleto, quem que vai definir? Ficará uma lacuna. Nós estamos regulamentando o que a lei define sobre isso. Então, é fundamental que o CAO defina se vai ser sempre o arquiteto que consta como sacado no boleto, ou se pode, nesses casos, excepcionalíssimos, por questões operacionais, poder ser, então, a pessoa jurídica e direito público. É isso que a gente tem que fazer. Então, não vejo como evitar essa decisão. O colega Fernando Costa, na sequência, o colega Gilmar. Tentando até concordar com essa exceção única do direito de funcionário público, eu acho que aqui os dois incisos estão repetindo o segundo. O primeiro está repetindo o segundo. Então, o primeiro está repetindo o seguinte. O arquiteto urbanístico ou pessoa jurídica de arquitetura urbanística contratada. O arquiteto urbanístico ou pessoa jurídica de arquitetura urbanística contratada. É a mesma coisa do segundo. Poderia ficar só o finalzinho. E esse finalzinho é que eu acho que poderia ter uma nova redação para especificar que o arquiteto urbanístico, que seja funcionário público dessa pessoa jurídica, direito público. Porque, senão, seria outra pessoa qualquer que prestar um serviço para a prefeitura, também vai ter essa isenção. Então, eu sugeriria que fosse a pessoa jurídica... Terá como sacado... Dois pontos. A pessoa jurídica de direito público, no caso do arquiteto urbanista, ter registro de cargo e função da mesma. Até obriga a necessidade do RRT de cargo e função que foi citado aqui. Posso. Então, dois pontos. Terá como sacado dois pontos. A pessoa jurídica de direito público, quando o arquiteto urbanista tiver registro de cargo e função da mesma. A pessoa jurídica de direito público, quando o arquiteto urbanista... Responsável, não é? Responsável, por aí, pode ter toda a... Responsável, quando o arquiteto urbanista é responsável. Tiver registro de cargo e função na mesma. É só nesse caso. Porque, do jeito que estava, poderia ser até uma empresa que prestasse vida. Substituindo o primeiro, esse. Não, não, não. É só no caso de funcionário público. É para evitar que a empresa seja... Só quando ele for funcionário que será... Bom, vamos lá. Vamos lá. Pela ordem. Pela ordem. É só isso, Fernando? Fernando, é isso? Só isso, só isso. O colega Gilmar. Depois, o colega Anderson. O colega Anderson colocou uma coisa que... Eu acho que necessita de esclarecimento do doutor Medeiros. Porque, se a gente permitir que se faça para a pessoa jurídica e direito público, automaticamente não vejo impedimento nenhum para que se faça para qualquer pessoa física ou jurídica ou o nome do sacado ou do boleto. Eu gostaria do esclarecimento do doutor Medeiros, se há algum impedimento de o nome do sacado, seja em nome de outra pessoa, qualquer pessoa, física, jurídica, direito público ou privado. Obrigado, Gilmar. Se nós lermos atentamente o artigo 47, a gente pode tentar resolver essa questão aí. Eu estou convencido agora de que o sacado pode ser uma PJ pública sem nenhum arranhão no que a lei estabelece. Porque o artigo 47 diz o seguinte, O RRT será efetuado pelo profissional, pela pessoa jurídica responsável, por intermédio profissional habilitado legalmente no CAL. Lê-se. O registro de responsabilidade técnica será efetuado. Quer dizer, fazer... Diz que só ele poderá efetuar o registro. Agora, pagar... Pagar... Pagar é um outro procedimento. Necessário é o registro, de fato. Mas veja, eu não vejo agora nenhum problema, presidente, em ter como sacado a qualquer situação que seja. Porque eu efetuo o RRT, alguém paga como sacado esse RRT, e ele só será válido após a quitação disso. Se este não pagar, o RRT não é válido. E não tira a responsabilidade do profissional em ter pago para poder fazer efeito aquilo que ele efetuou, ou pretendia efetuar. Para mim, está claro. Obrigado, Napoleão. Anderson, o problema é só que, na medida em que a gente permite colocar o nome do sacado como cliente, induz ao entendimento do arquiteto que a responsabilidade é do cliente. Claro, você pode dizer, ele tem a obrigação de conhecer a lei, o detalhe da lei. Mas a resolução vem exatamente para esclarecer a lei, para tornar a lei mais clara, mais evidente no uso, para que tenha a mesma interpretação no Cal Amazonas, no Cal Rio Grande do Sul, e pelo arquiteto com 50 anos de formado e o arquiteto recém-formado. Entende? Na medida em que a gente permite que o boleto saia com o nome de outro responsável, o arquiteto passa a entender, se ele não tem domínio sobre a lei, ele passa a entender que é o cliente que tem que pagar. Se ele não pagar, se tiver alguma multa, como a lei diz, de 300%, deve ir para o sacado, e não para ele, arquiteto. É o problema. Escreve isso no formulário de RRT. Vamos lá. Vamos lá. Doutor Medeiros, conforme solicitado aqui pelo colega Gilmar, e antes pelo colega Anderson também, pode dar sua opinião, seu entendimento sobre o assunto. Microfone ali. Microfone. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros. O registro de responsabilidade técnica é um serviço prestado pelo CAL, que vem acompanhado de uma taxa do mesmo nome. Quem paga a taxa correspondente ao RRT é quem demanda o serviço. Quem demanda o serviço prestado, no caso, quem é demandado é o registro. Se o profissional ou uma pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo demanda esse registro, é ela que é o profissional ou a pessoa jurídica o responsável pelo pagamento da taxa. A confusão se dá com relação aos profissionais que são empregados ou servidores públicos. Quando o profissional faz um registro de responsabilidade técnica, de carga e função, o que é que acontece? Ele está vindo ao CAL para registrar o contrato de prestação de serviços que ele tem ou a relação funcional que ele tem com o poder público. Então, quem demanda o serviço, quem demanda o registro é o profissional. O que é diferente é quando a pessoa jurídica de direito público, com o concurso profissional dos seus servidores ou dos seus empregados, presta um serviço público à sociedade. Serviço público na área de arquitetura e urbanismo. Então, quando a prefeitura presta um serviço à sociedade, é ela a demandadora do registro de responsabilidade técnica. Quem é, no caso, a prefeitura é que é a prestadora de serviço público por intermédio dos seus profissionais. Então, sendo ela a prestadora de serviço público, é ela que demanda o registro. Se o serviço é prestado para a prefeitura através de uma empresa contratada, obviamente é a empresa contratada que fará o registro de responsabilidade técnica e que pagará a taxa, porque essa empresa é que estará demandando o registro de responsabilidade técnica. Então, nós temos uma situação em que o profissional é um prestador de serviço, ele demanda o registro e paga a taxa. A pessoa jurídica de arquitetura é prestadora de serviço, demanda o registro e paga a taxa. O profissional é empregado ou servidor público, vem ao CAL fazer o RRT de carga e função, ele demanda o registro e paga a taxa. Ou nós temos a pessoa jurídica de direito público que, por intermédio de seus profissionais, presta um serviço público na área de arquitetura e urbanismo. Então, é a pessoa jurídica de direito público que paga a taxa. Obrigado, doutor Medeiros. O colega Napoleão retira a inscrição. Eu acho que tem acordo aqui com a... Essa proposta que eu tenho... Ele mesmo, acho que ele só me pediu para fazer um pequeno ajuste no texto, eu faço, mas na linha do que ele propõe. Tem acordo com o que está em vermelho, sublinhado? Pode apagar o... Isso, esse daí. Só que já dialogaram aqui o colega Francisco e o colega Fernando, tem algum pequeno ajuste aí, e vamos ver, então, se com isso fica resolvido. Fernando, ajuda aqui, mas eu acho que seria assim. Inciso 1, a pessoa jurídica de direito público, no caso, caso o arquiteto e urbanista... de quando, caso o arquiteto e urbanista, tiro quando, tenha registro de cargo que funciona mesmo, em vez de tiver, tenha. Tenha, em vez de tiver, deixa o responsável. Caso o arquiteto e urbanista é responsável, tenha registro de cargo que funciona mesmo. E o seguinte fica como está. Então, nós concordamos. Então, pronto, tem acordo nisso daí, que eu acho que já resolve a coisa de modo mais objetivo, amplo e tudo. Os colegas concordam, os colegas conselheiros concordam com essa solução dada? Tudo bem? Tudo bem? Então, parabéns. Ótimo. Agora, são 12h30, são 12h30. Mas tem muitos, não é? Então, vamos lá, vamos mais 15 minutos. Parágrafo 2º, a linha C, a colega Cláudia. Nesse aqui, ele tem que contemplar, para caberar o recolhimento de uma única taxa, tem que rever... Desculpa. Tem que rever a redação com base naquilo que foi colocado no... no inciso 3º do artigo 9º. Conselheiro, sim. O inciso 3º do artigo 9º. E como eu tinha colocado no destaque, se aquilo mudasse aqui, tinha que mudar também. Eu creio que bastaria ficar assim, Cláudia. O capto do parágrafo fala em caberar o recolhimento de única taxa de RRT, bastaria ficar assim no caso de RRT mínimo, colega Cláudia, que aí não restringe as atividades. No caso do RRT mínimo. Então, Rodrigo, pode cortar tudo até o RRT, até um único endereço. Cortar o quê? Houve uma ampliação por conta da proposta que nós fizemos. Rodrigo? Não consigo entrar aqui. Rodrigo? Sim, tem. Caberá uma única taxa de RRT no caso de RRT mínimo. E já diz lá atrás o que é que é um RRT mínimo. Ok? Rodrigo, tem que escrever, Rodrigo. Mas já está escrito ali, Arou, no caso de RRT mínimo. Basta ficar aquilo ali. Tá, 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 tá. Desculpa, Rodrigo. Zé Mauro novo. Vamos lá. Artigo... Bom, termina o capítulo, né? Termina o capítulo segundo. Nós estamos na página 5, são 11. Bem, suspendemos. Então, vamos suspender para o almoço. Agora, eu gostaria... Viu, Simão? Colega Simão, eu gostaria que o colega Simão e o colega Chico, Francisco, conversassem aí, porque é o seguinte, houve uma inversão de pauta e colocamos esse... Isso que nós estamos discutindo agora, colocamos em primeiro lugar. Agora, acontece que o que estava em primeiro lugar tem obrigação de ser aprovado nessa plenária. Se não for, cria um problema administrativo para o CalBrasil. Então, eu gostaria que vocês conversassem para ver se seria o caso de suspender o prosseguimento da discussão desse assunto, garantirmos a discussão da reprogramação orçamentária e retornarmos em seguida a esse assunto, ou se arriscamos prosseguir nessa discussão e não ter tempo, no final da reunião, de discutir e aprovar a reprogramação orçamentária. É imperiosa. Por isso que ela estava em primeiro lugar. mas nós fizemos uma inversão, mas realmente está demorando muito a discussão dessa matéria e eu temo que falte tempo. Falta metade. Falta metade. Então, conversa um pouco. Presidente, a maioria dos destaques que eu fiz são alguma coisa de redação. Tem alguns que são estruturais, mas outros de redação. Tudo bem. Podemos prosseguir se houver um compromisso de todos que ficaremos até o final da discussão e aprovação da reprogramação orçamentária. Então, na retomada do trabalho, às 14h30, nós decidimos, então, o procedimento. Está bem? Os dois coordenadores conversam, que eles decidirem, nós proporemos ao plenário e o plenário delibera. Muito obrigado. Bom apetite. 14h30, estaremos de volta aqui. E aí